A Exchange, número um dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao PIX para depósitos e saques. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex. Negocie cripto como os prós. Descubra segurança. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje vou conversar com o Jandira Feghali. Obrigado por vir, Jandira. Imagina, eu que agradeço, Igor, o convite. Fiquei muito feliz com o teu convite. Vai ser legal, vai ser legal. Bom, antes da gente continuar, eu vou te falar rapidinho aqui do patrocinador, que é a Bitfinex. E a Bitfinex, ela é uma Exchange de criptoativos, que é líder no mundo. Ela é a principal escolha dos profissionais. Mas assim, você não precisa ser um profissional para usar a plataforma deles, que inclusive é totalmente em português. E você consegue fazer as transações, tanto de colocar dinheiro quanto de retirar dinheiro pelo PIX. E tem várias funções, várias moedas, inclusive, que só são transacionadas lá na Bitfinex, que, como eu disse, é a plataforma dos profissionais. E eu estava dizendo que você não precisa ser um profissional para usar a plataforma e tirar proveito de todas essas funcionalidades. Você pode começar pequeno, pode, sei lá, começar com um pouquinho de dinheiro, ou você, sei lá, tem alguma experiência, mas não é um tubarão. Você pode usar também a plataforma da Bitfinex, que é uma das principais do mundo. E ela tem bastante credibilidade no mundo, você pode pesquisar aí, fica à vontade. É uma das corretoras de criptoativos mais respeitadas do planeta. Beleza? Como eu disse, ela também está disponível em português, você pode fazer as operações com PIX. Só que para você criar a tua conta, você vai precisar do Google Authenticator, que é um passo a mais na segurança da criação da tua conta, que é para não ter problema de alguém roubar a tua carteira, qualquer coisa desse tipo. Então, faz o seguinte, mira teu celular aqui no QR Code, ou então o link na descrição, baixe o Google Authenticator e crie a tua conta lá na Bitfinex, tá bom? Vem fazer parte aí dessa revolução. Está completo aí, Borgão? É, a gente falou que ela tem credibilidade, tem mesmo, mas só reforçar a segurança, privacidade e liquidez. Segurança, privacidade e liquidez. A liquidez fica clara pelo lance do PIX e tudo mais, mas é verdade. Ela é uma das plataformas mais seguras e privacidade muito importante sempre. E a liquidez é um dos pilares da Bitfinex, tá bom? Então entra lá, crie a tua conta e é isso. É isso, Borgão? Esse cara é muito chato, Jandira. Ele é muito chato, ele fica ali com o papelzinho ali para ver se eu estou vacilando ou não. Mas pelo menos ele é sorridente, olha. É. É porque ele é ator, aí ele consegue fingir bem. Ô Vitão, cadê o emblema? Taca para nós aí, olha. Olha aí você, olha. Olha lá, tá vendo? E com o cabelo preso, né? Até o brinco está parecido. Esse cara é bom, cara. Esse daí é o Lip Nero que faz. Quem é? Lip Nero. Inclusive, quem curte o trabalho do Lip Nero, que ele faz basicamente todos os nossos emblemas aqui. Quase todos. É muito legal. Ficou legal. Vou pedir para mandar para o Paulo. É Paulo, né? Vou pedir para mandar para o Paulo aí. Se você quiser, você pode usar, fica à vontade. Gostei. Segue lá o Lip Nero, Lip Nero Cunha no Instagram. Ele posta essas paradas lá, ele faz várias artes, várias artes maneiras. Muito legal. E bom, você pode ter esse perfil, você pode ter esse emblema para adornar o seu perfil, tá bom? Deixar ele mais bonito lá na plataforma NV99. Os cachinhos, né? É, ficou bem... Tem uns que ficam um pouco diferentes, mas isso daí não. Isso ficou legal. Entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código BATERISTAJANDIRA, tá? Boa. Então, ó, aí só vai ficar disponível para você resgatar nas próximas 24 horas. Depois, a gente para de emitir e só vai ter o emblema quem resgatou, para poder deixar bonitinho lá, arrumar no perfil e tudo mais, tá bom? Então, é nv99.com.br barra resgatar e o código é BATERISTAJANDIRA. É isso. É isso. Então, se quiser mandar mensagem para a gente, aproveita que você vai lá resgatar o emblema. Pode mandar mensagem para a gente aqui que a gente lê no final do programa também, tá? Tem um link aqui no comentário fixado, mas, se quiser, é nv99.com.br barra flow, tá bom? Entra lá e manda uma mensagem para a gente aqui que vai ser maneiro demais. Cara, esse lance de ser BATERISTA não é... Na verdade, todo mundo sabe, né? Não é exatamente um segredo. Não, nem todo mundo sabe. É mesmo? Não. Mas que tu é médica, todo mundo sabe. Pior, é engraçado, né? Porque as pessoas me veem na política e acabam meio que apagando um pouco a história, né? Isso predomina no olhar das pessoas. Então, veja, essa sexta-feira teve a festa de aniversário e o lançamento da pré-candidatura e foi postado um vídeo, né? Eu tocando bateria. E, nos comentários, eu fui olhar todos, eu sempre olho muito, e muita gente dizia eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. É, e é uma coisa que eu comento até bastante, mas muita gente se surpreendeu com o fato de eu ser baterista. Então, não é assim tão conhecido, né? É engraçado. É, é um pouco interessante, porque é, na verdade, uma informação que está, inclusive, no teu site. Exatamente. Né? E... Está na cabeça do Instagram, está na cabeça do Face, está na cabeça do... Pois é. E as pessoas acham que não olham. Pois é, isso... Ou não acreditam, né? Pode ser também. Às vezes tem uma negação, assim, né? Acho que é uma informação... Na era da fake news... A gente não diria bater isso. É verdade. Na era da fake news, as pessoas acham que imaginam que é mentira. Ah, mas está no teu perfil lá, bonitinho, verificadinho, pá, não sei o que. Dá para acreditar. É, o que me chama a atenção também é que... Não sei, você diria que as pessoas pesquisam um pouco sobre seus próprios candidatos? Porque, ó, é... Numa pesquisa, eu só... Ó, a primeira coisa que eu fiz, Jandira Feghali, aí tem o teu site. Eu cliquei no site, está lá no site. Isso. Tem informações sobre vários passos da tua vida lá no site. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas não saberem, por exemplo, que você é médica ou que você é baterista e tudo. Pô, você, inclusive, que tu é irmã do cara do Roupa Nova, que é minha sogra. É fã pra caralho. Ela é muito... Cara, ó, é Roupa Nova e... Quem mais que ela escuta lá pra caralho? Aquele cara do... Do Planeta Água. Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. É Guilherme Arantes e Roupa Nova, o tempo inteiro. Às vezes eu quero dormir, tá ela tocando lá essa parada. Mas, pô, são informações que elas são... Por mais que elas sejam periféricas da tua vida pública e tudo mais, fazem parte da Jandira Fedale. Claro, claro. Né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que o brasileiro não pesquisa muito sobre quem vai representá-lo, né? É, eu penso assim... Recentemente eu vi uma pesquisa, Igor, em que, assim, a informação política, ela vai muito pela TV aberta, né? E as pessoas se informam um pouco sobre... Pela internet. Da política. Como eu sou do mundo político, eu acho que essa informação não é muito colhida. É por uma parcela. Eu ser médica é mais conhecido do que eu ser baterista, eu acho, né? E como a mídia não divulga o parlamento, só divulga quando é coisa ruim, né? Alguém roubou, sai. Mas o que eu faço de bom, as minhas leis, as minhas participações importantes na vida política, isso não sai em lugar nenhum da mídia aberta. Eu estar aqui hoje, para mim, é muito importante, porque é um lugar onde eu vou dizer o que penso abertamente, tranquilamente. O que você me perguntar, eu vou te responder. O que eu não souber, eu digo não sei, né? Mas são espaços que se abrem que são muito importantes, porque a mídia aberta, ela não permite que a gente fale, né? Você acha que tem um interesse nesse sentido aí, de não divulgar as paradas? Será que é um interesse de jogar o público sempre contra a classe política? O que você acha? Eu acho que não tem interesse em divulgar a boa política, né? Eu penso, inclusive, que há uma grande responsabilidade na abstenção de votos. As pessoas não validam o seu voto. Quer dizer, esse 30% de abstenção médio nas eleições brasileiras tem a ver com isso. É por que as pessoas acham que vão votar, se elas não sabem nada? Elas acham que política é tudo igual, todo mundo rouba, todo mundo... Porque elas não sabem diferenciar um político do outro, porque isso não é passado para elas. Então, quem não se informa pelas redes sociais ou não se informa por outros meios ou outros mecanismos não consegue fazer a diferença. E você não consegue chegar a todo mundo. É impossível. A minha rede social não chega a todo mundo. Então, ou eu vou pessoalmente nos territórios, e, obviamente, eu não vou conseguir andar por todos os territórios, ou as pessoas não sabem. Então, é muito difícil para a gente, pela nossa comunicação, chegar. Então, ser baterista, quem não conseguir chegar no meu site, que o site é uma coisa que é passiva, né? Você tem que buscar. A minha rede até tenta chegar, mas também não vai a todo mundo. Então, muita gente não sabe. Então, no meu Instagram, por exemplo, quando esse vídeo entrou, em 12 horas ele teve mais de 200 mil views. Legal. Juntando tudo, já deve ter lá, sei lá, meio milhão de views agora. Porque vai juntando, vai passando para o outro, compartilha e tal, foi. Mas meio milhão de views de um post de bateria é meio milhão. Então, isso é pouco, porque a gente pensa que tem que divulgar desse lado seu que é menos conhecido do que ser médico ou ser deputada federal. É, e nesse caso, eu imagino que tem um chamariz que é... Caralho, hoje em dia eu estou tocando bateria. Que porra é essa? Mulher tocando bateria também. Ainda por cima. É mais raro, é verdade, verdade. Na época que eu tocava, só tinha eu. Só tinha eu de baterista. Mas o fato de você ser médica é importante, inclusive, porque, assim, se eu não estou enganado, foi por meio de liderar movimentos de médicos e tal que tu entrou na política, não foi? Sim, sim. Tu estava no Pedro Ernesto, é isso? É, eu era da UERJ, estudante de medicina da UERJ. Não fiz o movimento estudantil, não fui de centro acadêmico, não fui diretório central de Grêmio, mas eu entrei na defesa da saúde pública. Era um movimento chamado Médicos Residentes, que era já o médico formado. Eu estava no quinto ano e comecei a acompanhar, que é o movimento mais perto do sindical do que o movimento estudantil. Então, por ali, eu comecei a conhecer a luta pela saúde pública, a defesa do atual SUS, e fui me integrando à luta política ali. Na época não tinha SUS? Não ainda, não ainda. O SUS veio na Constituição de 88. Isso era a década de 70 ainda. Eu estava na faculdade e fui me integrando ali. E ali, o partido ainda clandestino. O PCdoB? O PCdoB clandestino. E eu conheci os militantes do partido na luta da saúde. Aí fui para o Sindicato dos Médicos depois de formada, aí fui presidir a entidade estadual de médicos residentes, depois fui para a presidência da entidade nacional, dirigir greves nacionais. E, em 1985, quando o partido veio para a legalidade, eu já estava no partido há cinco anos nesse momento, eu entrei em 1981, ou seja, esse ano eu faço 41 anos de partido. Eu já estava na... O partido veio para a legalidade, era a primeira eleição com a nossa legenda, em 1986. E o partido na ditadura foi dizimado no estado do Rio de Janeiro, dizimado. Muita gente morreu, muita gente foi desaparecida. Dizimado de morto mesmo. Morto, desaparecido, muita gente... Rio de Janeiro foi um lugar que o alvo da ditadura foi muito pesado. Então, tinham poucas lideranças. E eu era uma liderança emergente ali no movimento sindical. Não tinha um cagaço, não, Jandira, de tomar um tiro também? Já era um período mais tranquilo. Já estava mais tranquilo. Década de 1985, o partido veio à legalidade. Eu lutei pela legalidade, ainda entrei na ditadura, ainda. Mas já num período pós-abertura, já estava um período mais tranquilo. Quando o partido vem à legalidade, pós-derrota da ditadura no colégio eleitoral, em 1986, aí o partido me pede para ser candidata. Eu entrei num conflito enorme, porque eu sabia que era um caminho que podia me tirar, inclusive, da profissão de médica. Porque é um caminho que, quando você vai, dificilmente você tem volta. E eu demorei muito para decidir. Mas eu senti que aquele apelo era um apelo muito forte. Porque, com 40 anos, o partido não tinha legenda na vida institucional. Eram 40 anos de ilegalidade já. Desde o governo Dutra, em 1947, quando ele foi cassado, o partido participou da Constituição, em 1946, da Constituinte, com o Luiz Carlos Prestes, com o Maurício Grabois, com o Jorge Amado, que era da nossa bancada, com o João Amazonas, com aquela gente toda. Uns, inclusive, morreram na Araguaia, como o Maurício Grabois, na Guerrilha. E 40 anos sem participar, eu falei, poxa, como é que eu me recuso? Então, eu aceitei. Eu fui candidata a deputado estadual na época, porque a gente achava que não tinha força para eleger um deputado federal. E eu acabei sendo a mais votada do Estado, naquela eleição. E realmente tirou da medicina? Acabou tirando. Eu ainda fiquei no hospital quatro anos sem receber, mas eu ia, porque eu era da cardiologia pediátrica. Eu era cardiopediatra. E eu coordenava o ambulatório de febre reumática, que era o ambulatório de prevenção das cardiopatias. Então, eu ia lá. Eu continuei indo esses quatro anos. Porque, quando você gera uma relação com criança, é muito difícil você sair. Eu imagino. Então, eu fiquei ainda quatro anos indo, sem receber salário, porque eu estava licenciada. Mas, em 1990, quando eu fui para Brasília, a minha primeira eleição para deputada federal, eu estou indo no Congresso desde 1991. Sim. Aí não deu mais. Porque aí você ficava em Brasília. Se uma criança passasse mal, você não estava aqui. E aí começou... Eu avaliei que não dava para ser medíocre, nem como médica, nem como parlamentar. Aí eu resolvi me dedicar a uma única tarefa, que era ser uma boa parlamentar federal. Eu fui constituinte estadual, porque, em 1989, fizemos a Constituição Estadual, depois da Constituição de 1988. E, em 1990, eu me elegi deputada federal. E, desde lá, eu estou no Congresso. E, logo de cara, você pega o impeachment do Collor, não é? Logo de cara. Como é que foi isso daí? E votei o impeachment grávida da minha primeira filha. Eu me lembro que o meu voto pelo impeachment foi voto sim pelos que virão, que eu já pensava nela. É, bom, o que eu me lembro sobre o... Você está falando do partido do PC do Bevira Legalidade em 1985. Então, eu tenho a mesma idade que o PC do B. Então, é... Legal, né? O PC do B legal. É, do PC do B legal. Porque o PC do B tem 100 anos. É, o PC do B legal. Isso. Nesse sentido, na época do impeachment, eu era só uma criancinha, eu nem lembro direito, sabe? O que aconteceu ali? Bom, ali que aconteceu que houve uma grande construção para fazer a agenda que o capital financeiro queria, que o Brasil seguisse. Porque, veja, quando nós aprovamos a Constituição, promulgamos a Constituição em 88, e aquele texto foi aprovado, ele foi aprovado na explosão do final da ditadura militar. Acabou a ditadura militar num colégio que era deles, que era o colégio eleitoral, não foi numa eleição direta, né? E, logo depois, foi convocada a Constituinte. Então, havia uma demanda represada, né? Por direitos civis, por direitos fundamentais, por uma saúde universal, por uma educação pública com recursos, por uma... Por reforma agrária, por uma série de demandas que a ditadura não permitiu, por liberdades, inclusive, que explodiu ali, naquele texto. Mas ele foi na contramão de um movimento internacional que já vinha. Já tinha Ronald Reagan, já tinha Thatcher, já tinha o Chile virando para o neoliberalismo, pós-Pinochet, já tinha uma... Com Pinochet, né? Já tinha uma virada internacional a partir de uma visão econômica neoliberal. E o Brasil foi na contramão. A Constituição brasileira foi na contramão do que já vinha de um tsunami internacional. Então, você veja que, quando o Collor entra, ele entra... Um ano depois, a Constituição começa a ser mudada. A primeira proposta dele foi chamada de emendão do Collor. Já queriam tirar o SUS da Constituição, já fazer a reforma da Previdência, tirar a seguridade. Todos os direitos conquistados, naquele momento, ele já entrou para fazer uma agenda de modificação de tudo que era a conquista constitucional, para fazer a agenda que o capital financeiro queria, desnacionalizar a Petrobras, desnacionalizar a telecomunicação. Só que ele não teve competência para isso, para articular aquilo tudo. E, além disso, teve a chamada... Ele fez a ação da chamada corrupção do Persefarias de baixa intensidade, vamos dizer assim. Porra, baixa intensidade? Aquela corrupção, vamos dizer assim, mal articulada. Não tinha tanta experiência para ser um puta corrupto. Entendi. Aquela armação que foi feita ali do Persefarias, aquela coisa que foi denunciada. Foi o irmão dele que começou a denunciar. Depois ele foi absolvido no STF. Não sei se você lembra disso. Não, não lembro. Depois foi tudo arquivado. Mas, naquele momento, a CPI apurou uma série de problemas. Teve uma CPI, teve um processo, denúncia do irmão, aquela coisa do Elba, do carro, a casa da Dinda. É, sim. Teve uma série de denúncias levantadas. E a CPI apurou, mas ele cai, na verdade, porque ele não foi suficiente para estruturar a agenda que o capital financeiro queria. E tu? Aí eles elegem o Fernando Henrique Cardoso. que aí construiu aquela agenda de começar a desnacionalizar e mudar a Constituição. Tá, mas aí, nessa época do Collor, tu tinha acabado de chegar lá. Acabado de chegar. Mas... Foi o primeiro presidente que eu topei, assim. É, né? Foi também... E foram eleitos juntos, não é? Foi. Na mesma eleição. É. Daí vocês... É, juntos é foda, né? Na mesma eleição. Daí você chegou lá e estava vivendo... Não, na verdade, não foi. Ele foi eleito em 89, que foi eleição solteira. Foi eleição solteira. Que Lula foi para o segundo turno com ele. Não foi a mesma eleição. Nossa eleição foi um ano depois. Foi em 90. Tá, então desculpa. Foi eleição solteira em 89. Ele assumiu em 90 e nós assumimos em 91. Tá. Aí tu chegou lá, está rolando tudo isso daí, tu está olhando de perto, não sei o quê. e... Enfrentamento. O tempo inteiro. O tempo todo. Quer dizer, eu tinha uma experiência de deputada única, solo, na Assembleia Legislativa do Rio, fazendo tudo, cabeceando... Você está dizendo única do partido. Única do partido aqui. Líder de bancada deu mesma, né? Mas tendo que fazer tudo, negociar, ir para o movimento social, acompanhar a greve, apresentar capítulo na Constituição Estadual. Então, a lei era diferente também, porque hoje... Lá eu tinha uma bancada, pequena mastinha, de debates coletivos, e a gente o tempo todo na oposição ao governo Collor, enfrentando. E aí logo começou o Cara Pintada, os movimentos sociais, o Fora Collor, e a luta pelo impeachment. E nós fizemos o impeachment e o impeachment aconteceu. Os Cara Pintada eram um movimento... Estudantil. Mas você acha que ele era mais contra a agenda que o Collor estava querendo implantar ou contra denúncias de corrupção e tudo mais? Foi as duas coisas. Na verdade, a gente politizou a questão da agenda, mas o mote era a questão da... O que ampliava, o que furava a chamada bolha era a denúncia de corrupção. Mas o setor mais politizado entendia que estava incluída a questão da agenda. Tá. Mas o mote constitucional, de ferir a Constituição, não era a agenda política, porque ali era um projeto de governo. Ninguém faz impeachment pela agenda. é que tinha uma violação constitucional pela improbidade administrativa. Isso fez o impeachment acontecer. Tá. Aí, verdade, aí ficou o Itamar um tempinho. Ficou o Itamar no mandato tampão. Aí ele parou a revisão constitucional, fez uma agenda mais positiva que nós sustentamos. Aí o Itamar foi um governo mais progressista nesse sentido. e logo depois veio a eleição o Fernando Henrique Cardoso. É, o Fernando Henrique, ele é um cara que, assim, muitas pessoas que eu converso e alguns lugares que eu leio também, ele, a princípio, é um cara mais identificado com a esquerda, não é não? Não estou falando do governo que ele fez. Mas, assim, ideias e tudo mais são coisas que estão mais... Ele vinha de uma história, ele foi um senador apoiado pela esquerda. Sim. Na década de 70, ele é filho de general, quer dizer, ele é filho de... Ele vem de uma família mais... Vamos dizer, da elite paulista, vamos dizer assim, mas ele foi uma pessoa que escreveu livros como intelectual da USP e tal. Ele é um cara mais formado, mais no campo democrático, progressista, mas, quando ele assume o governo, ele assume a agenda neoliberal. Foi o governo que abriu a Constituição para a quebra do Estado Nacional, do papel do Estado brasileiro e tal. Então, nós ficamos na oposição ao Fernando Henrique. Ele assume o partido tucano, vamos dizer assim, o PSDB. E o PSDB é engraçado, o surgimento do PSDB é um surgimento progressista. Na Constituição, é um partido que rompe com o centrão, o MDB progressista que faz surgir o PSDB. Nós, inclusive, ajudamos nisso. No Rio de Janeiro, a gente ajudou a construir o PSDB. Era Arthur da Távola. Que interessante. Aquela turma, né? E depois eles assumem uma agenda neoliberal no país e vai para um campo que a gente bateu de frente também. Mas ainda que seja um campo que economicamente, acho que a maior diferença seja do ponto de vista econômico... Mas no campo dos costumes, do campo democrático, não tem dúvida que nisso aí eu acho que foi bem mais, é bem mais avançado do que o que a gente tem hoje, não tem dúvida. Tá. Mas ainda é um debate que é possível ter dentro de uma democracia, porque é uma galera que por mais que ela discorde de você em diversos pontos, eles têm uma visão de país que... Porque assim, tem muita gente que pergunta para mim se eu sou esquerda ou se eu sou de direita. Cara, eu gosto de olhar cada assunto e dar a minha opinião, que é só uma opinião mesmo, sobre cada assunto baseado no que eu vivi, baseado no que eu vi, baseado... Então assim, eu não sou de esquerda nem de direita, porque assim, ao mesmo tempo que eu sou a favor de uma possível flexibilização no porte de armas, posse de armas, qual que é o que você não pode vir para a rua? É porte. Tá, então assim, ir para a rua eu acho esquisitão, mas assim, eu conversaria sobre isso e eu tenho, tendo a curtir a ideia, eu também curto a ideia do, sei lá, que são pautas vistas mais à esquerda, como por exemplo, legalização de maconha ou uma regulamentação mais humana do aborto e tudo mais. Então assim, são visões que eu, sei lá, sou eu que tenho. Esse lance de, eu não sei se eu sou de esquerda porque eu não compro todas as ideias da esquerda e nem da direita. Então assim, hoje, vamos dar um salto no tempo aqui rapidamente. Mas eu acho que a sociedade no geral é assim. Será? Eu acho que a sociedade no geral, ela olha cada assunto. Ela não necessariamente se nomina de esquerda ou de direita. No geral, a sociedade é assim. Eu acho que assim, pelo menos na vivência que eu tenho de internet, nossa, na internet assim, parece que todo mundo tem tanta certeza e uma galera que tem, eu percebo, uma preguiça de pensar também. Sabe? O cara, ele, ah, o que que o Lula falou? Tá, o Lula falou isso aqui, isso aqui, isso aqui, então tá bom, então eu concordo. Ou o que que o Bolsonaro falou? Então, isso me dá um pouco de desânimo. sabe? Porque ninguém tá mais muito... Assim, você tá falando o contrário. Tem que ter análise crítica de tudo. É que você tem uma vivência. O Lula não fala tudo certo. Tem coisa que ele fala que pode não estar necessariamente certo. Você pode, você não precisa concordar com tudo do Lula. Não precisa concordar com tudo, mas você pode achar que ele é a pessoa que nesse momento o Brasil é muito mais importante. Ele tem um projeto de Brasil. Mesmo que eu não concorde com tudo que ele diz, né? objetivamente. Até porque eu sou de um partido diferente do dele. Senão nós estaríamos no mesmo partido. Ele é do PT, eu sou do PCdoB. Mas eu posso entender que hoje pro Brasil ele é a pessoa mais importante que pode fazer com que o Brasil supere as dificuldades que vive hoje. Mas você acha que ele é a pessoa mais importante porque o outro cara é o Bolsonaro? Ou você não acha que teria... Se você tivesse uma opção, tipo, é a Jandira que vai escolher o presidente do Brasil. Tu ainda assim escolheria o Lula? Hoje, sim. É? Hoje, sim. Sem dúvida. Mas por quê? Porque eu acho que o Lula tem uma vivência na presidência da República que lhe deu condições hoje de conhecer melhor o Brasil, de conhecer os problemas do povo brasileiro, de ser uma pessoa que internacionalmente tem uma grande articulação, de ser uma pessoa que já entendeu o papel do Estado brasileiro, que acumulou um nível de conhecimento hoje que nos permite, na situação que o Brasil está hoje, de superar o que precisa superar. Então, o Lula é um cara que dialoga, que conversa com todo mundo, conversa com o setor empresarial, conversa com os bancos, ele conversa com o movimento sindical, ele conversa com as mulheres, ele conversa com os movimentos sociais, conversa com todos os partidos políticos. Então, é uma pessoa que não tem pré-conceitos, mas que tem um projeto, um projeto que foi construído coletivamente ao longo dos anos e que tem um núcleo de pensamento progressista. Então, hoje, a gente precisa de alguém que consegue dialogar com todo mundo e que consegue construir um projeto coletivo e, com a experiência que ele já tem, ele constrói uma posição de estadista, uma posição que não é uma posição partidista apenas, mas é uma posição coletivamente construída. Ele tem uma experiência de dois mandatos de presidente da República. O mundo o reconhece. Então, nós precisamos disso hoje para superar o que nós já vivemos e que estamos vivendo nesse momento que é muito grave. Tem algumas coisas que você falou sobre ele que eu não consigo discordar sobre o fato de, por exemplo, conversar com um monte de setor, conversar com o banco, conversar com todos, com a maioria das pessoas. Mas, cara, eu tenho algumas questões com o Lula. Eu acho que a principal delas é o lance de, sei lá, ele me machucou, cara, sabe? Esse lance da Lava Jato, do Petrolão, o caralho, isso daí foi meio foda. E eu vejo no Lula... Ele está inocentado em todos os processos. Inocentado, não. Inocentado. Não, ele está na prática, ele está inocentado. está inocentado. Mas no... Inocentado em todos, já foi inocentado. Isso é recente, então? Tudo arquivado, tudo? Não, é, porque o que eu vi é que as coisas foram anuladas e aí só não dá tempo de processar de novo. Não, alguns foram anulados porque o Moro estava sob suspeição, então ele foi parcial lá no processo. E outros foram absolutamente inocentados, sem nenhuma prova, sem nada. Inocentado completamente. Tá. Então, assim, isso eu... Você que está dizendo assim, não estou dizendo que você está mentindo, tá? Não, não, mas é isso. Mas eu só... Eu não tenho essa certeza toda. E, porra, vamos dizer que ele... Que, de fato, ele tem sido inocentado e tudo mais, mas ele ainda tem um... Uma máquina política que é... Que foi... Criada, vai, de certa forma, ao longo dos dois mandatos dele, mais o mandato da Dilma, mais a metade do outro mandato da Dilma e tudo mais, que, porra, eu tenho um pouco de medo de todo esse poder saber, sabe? Porque, assim, ele consegue... Ele conseguiu criar... Ó, a gente tem... Do jeito que eu enxergo hoje, a gente tem um cara que ele é muito incompetente e ele é incompetente até para roubar, sabe? Se ele for entrar numa de ser corrupto e tudo mais, que é o presidente que a gente tem. Mas o governo é muito corrupto do Bolsonaro. Sim, tudo bem. Mas, assim, é que o... O que eu quero dizer é que, assim, existe corrupção e existe, assim, caminhões de corrupção. Eu acho que para ter caminhões de corrupção, você precisa ser muito hábil, infelizmente. E eu não estou dizendo, não estou chamando ninguém de ladrão aqui. Apesar de eu não saber, não tenho certeza se ele foi, de fato, em que você está falando, mas eu não vi sobre isso. O Lula, ele tem uma máquina à disposição dele que é eficaz para caralho e pode ser virada para o lado errado. Então, eu tenho um pouco de cagaço nisso aí, sim. Não, mas não tenha. Sabe por quê? Porque, primeiro, existe uma estrutura de Estado completamente capaz de apurar, de fiscalizar e que foi montada por ele, por ele e pela Dilma. A independência do Ministério Público, da Polícia Federal, a estrutura da controladoria, a transparência, isso tudo foi montado por ele, isso não foi pelo Bolsonaro. É, não foi. Quem está aparelhando Polícia Federal, quem está aparelhando todas essas estruturas é o Bolsonaro. Até a BIM, que é um órgão de Estado, eles estão dirigindo para não funcionar. Bolsonaro apagou o funcionamento dessas instituições. Apagou. Deu sigilo de 100 anos para os filhos, deu sigilo de 100 anos para o Pazuello, sigilo de 100 anos até para a ficha de saúde dele. Então, eles apagaram a transparência do governo. O Guedes, as transações que o Guedes faz com o Banco do Brasil, com o dinheiro dele em paraíso fiscal, as vacinas, tudo isso está sendo apagado da história. Eu vi você falando com o Guedes lá sobre esse lance. Então, eles apagaram. A transparência do governo Bolsonaro não existe. Você falou uma parada que eu achei muito foda, que é, independente de ser legal ou não, isso daí que você está fazendo é moral? Isso é um questionamento que eu faço para... E ele é um ministro, né? É, isso é uma coisa que eu pergunto, gosto de perguntar para o político, sabe? Porra, ah, é... Estava conversando com o Frota esses dias aí, e aí ele falou, alguém mandou uma pergunta sobre um churrasco que ele fez, sei lá, onde é que ele botou o dinheiro de não sei o quê. Aí eu falei, porra... Aí ele falou, não, mas isso daí é totalmente ilegal, não sei o quê, eu não roubei nada. Então, cara, beleza, mas é moral. É. Moral, é importante o político ser idôneo moralmente, sabe? Ele não precisa só... Está dentro da legalidade, né? Então, assim, que nem, mais uma vez, o Bolsonaro lá, o lance do... Quando ele perguntava para ele do dinheiro de... Auxílio moradia. Que ele falou que era para comer gente, né? Então, assim, que não é... Assim, se você for olhar ali, não é ilegal. Mas, porra, malandro, é imoral para caralho. É isso. Sabe? Então, assim, eu concordo contigo nesse ponto, que é o lance de, porra, o político, ele precisa ser... Cara, ele precisa refletir as melhores coisas. A atitude na vida tem que corresponder ao seu discurso. No mínimo. No mínimo, né? A atitude na vida. Então... E aí, nesse ponto, o lance lá do... Tem umas paradas assim no Lula que eu não consigo engolir. Não tem prova. Eu concordo, tá? Eu escuto o Reinaldo Azevedo falando, o Reinaldo Azevedo que bateu pra caralho no PT, mas agora ele está mais numa de, porra, ó, beleza, bati pra caralho no PT, mas, porra, eu vi, revi, e vi de novo a porra do caso lá. Ele diz que não tem provas sobre o lance do Lula, tudo mais, o lance do pedalinho, o caralho, o lance do triplex lá. Mas é muito esquisito. Mas o triplex nunca foi dele, nem da Marisa. Mas ele aparece numa foto lá. Mas ele foi ver, mas não comprou. Pediram pra ele ir lá ver, mas ele não comprou. Ele foi ver, mas não comprou. Nem a Marisa comprou, não é dele, nunca foi. Esse que é o problema. A foto dele ter ido visitar pra ver se ia comprar, nunca foi dele, não comprou. Esse aqui é o problema, entendeu? Eles usaram a foto pra dizer que era dele, que ele comprou, nunca comprou. Nem o sítio, nunca foi dele. Então, assim, esse uso... Olha, toda vez que você quer derrubar um governo popular, você usa a marca da corrupção. Assim foi com Getúlio, assim foi com Juscelino, assim foi com Jango. Sempre isso é levantado. O Collor também, a questão da corrupção, e olha que teve uma CPI, foi levantado um monte de coisa e tal, blá blá blá. Depois o Supremo deu como sem prova. Então, assim, até nisso pode ter sido incorreto o impeachment do Collor. Até hoje a gente se pergunta se foi correto ou não. Mas, assim, a bandeira da corrupção sempre foi a... Tradição, família e propriedade foi isso, nas ruas, na ditadura. Com Getúlio foi assim. Só que Getúlio deu um tiro no peito porque não aguentou a pressão. Então, sempre é essa bandeira que se levanta contra o governo popular. Sempre, sempre. E depois não se prova. Então, o que fizeram com o Lula de sequestrar ele de uma eleição? A Dilma não tem nenhuma prova contra ela. Não teve pedalada nenhuma, não teve nada. Aquilo foi uma armação política para dar o golpe. Aquilo foi um golpe. Não teve nada. Não tem pedalada nenhuma. Não teve nada contra a Dilma, zero. O que define tudo? Eu não sei nem o que é uma pedalada fiscal. O que é isso? Você consegue explicar em poucas palavras? A pedalada é quando você se utiliza de um instrumento, de um instrumento administrativo para utilizar um recurso que você não pode utilizar para tapar um buraco fiscal. Entendi. E ela não fez isso. Ela não fez isso. O instrumento que ela usou, todos os governos anteriores usaram para equilibrar as contas. Isso não foi uma pedalada. Na época, eu lembro de ouvir isso também, do Ricardo Boixá. Falava isso. Ela não fez nada. Não teve nada. Nada de ilegal no que ela fez. Mas esse foi o argumento para justificar uma... Tirar ela do poder. Entendeu? Então, assim, o golpe estava planejado. Na minha opinião, tudo começou em 2013, quando o Haddad ganhou a Prefeitura de São Paulo. Ali começou o movimento para tentar fazer o que fizeram, porque eles precisavam interromper os governos para fazer a agenda que o Bolsonaro está fazendo. Essa é a agenda, de passar a boiada, de vender a Eletrobras. Agora, o Bolsonaro está oferecendo a Petrobras. Já disse, apreciou no mercado. Vou dar a Petrobras para vocês. O meu grande problema com essas privatizações aí... Olha, eu não consigo dizer para você que eu sou contra as privatizações, na minha visão. Mas o meu grande problema... Eu sou completamente contra. É, eu imagino. Mas, assim, o grande problema é realmente que são preços que estão sendo... Na verdade, o jeito que está sendo feita a parada está quase dado mesmo. Não, é um absurdo. A Eletrobras vai ser vendida por 49 bi a menos. Está sendo doada. Pois é, isso é um absurdo, de fato. Mas, além disso, eu te pergunto, porque nenhum país do mundo... Olha os outros países do mundo, os mais avançados. Qual foi o país que doou a sua empresa de energia? É, não. Ou que vendeu? Bom... Nenhum. Porque é uma coisa absolutamente estratégica. Todo o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da agricultura, tudo depende de energia. Nenhum país quer se desenvolver, dá no mercado a empresa de energia. Nenhum. Nenhum. Mas você acha que... E de petróleo, igualmente. Igualmente. Até o Correio, cara. Por que estão privatizando o Correio, que é uma empresa absolutamente lucrativa? É porque o mercado quer o Correio eletrônico. Isso é o que dá lucro. O mailing eletrônico do Correio. Não tem por que uma empresa lucrativa dá bilhões para a União. Bilhões. Eletrobras é uma empresa de 60 anos. 60 anos. É lucrativa. Nós somos multimatriciais em energia. Nós temos energia da água. Nós temos energia da biomassa. Nós temos energia... Nós somos a maior reserva de urânio do mundo para a energia nuclear. Nós temos todos os ações de energia. Por que dá isso para o mercado? Uma empresa que é lucrativa. Você bota energia em áreas absolutamente remotas. A luz do campo, a chamada luz para todos, você acendeu a luz depois das 18 horas nas áreas mais remotas desse país. Porque tinha Eletrobras. O mercado vai chegar lá. Por que? Se não dá lucro. O mercado não vai onde as pessoas não dão dinheiro. Você só faz isso com o Estado. Então, não tem por que vender uma empresa lucrativa. Para criar uns dispositivos contratuais para fazer... Não faz. O mercado não vai onde não dá lucro. Não vai. Não subsidia. Não vai. Como não vai... Veja, a água do Amazonas foi privatizada. É a área de pior saneamento do Brasil. Amazonas, Amapá. É mercado. Está privatizado. Não vai. Aonde não dá lucro, o mercado não chega. Não chega. Eles só vão em área lucrativa. Mas... Petróleo, cara. Nós temos pré-sal. Por que eu vou dar isso para o mercado? Por quê? Olha a política de combustível. Por que você acha que o combustível está nesse preço? É. Bom, está nesse preço porque a gente não consegue produzir para nós mesmos, tem que ficar comprando de fora. Não consegue por quê? Nós somos autossuficientes em petróleo. Parece que tem parte do petróleo que a gente produz que a gente não consegue refinar aqui no Brasil. Porque nós privatizamos as refinarias. A gente começou, depois do Michel Temer, nós mudamos a política de preço de petróleo. Nós começamos a exportar petróleo cru e importar, dolarizados, os produtos derivados do petróleo. A gente fazia tudo aqui. Bom, eu imagino que seja um pouco mais complexo que isso. Não, não, é isso. É estritamente isso. A gente faz, refinava kit os derivados aqui e a gente conseguia manter preço. Agora, a gente exporta o óleo cru e importa a preço dolarizado os derivados do petróleo. Então, nós estamos comprando o derivado do petróleo quando a gente produz aqui. Nós somos autossuficientes em petróleo. Por que nós estamos fazendo isso? Para dar dinheiro para quem? Para nós é que não é, né? Ah, os acionistas da Petrobras, pô. Agora, nós estamos pegando todo o lucro de dividendo, todo o lucro de dividendo e distribuindo para os acionistas. Nós não estamos investindo nada aqui. Isso é um crime, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Mas, pô, esse lance da Petrobras, por exemplo, das refinarias, você falou, que foram privatizadas, então, a gente teria condição de refinar os óleos. Porque, assim, são refinarias diferentes. Sim, mas nós teríamos condição de estar vendendo esse produto aqui com as refinarias todas aqui. Temos trabalhadores qualificados, expertise. Nós somos campeões de tecnologia no fundo do mar. A gente vai pegar petróleo a quilômetros de profundidade. Por que nós estamos exportando isso, cru, importando dolarizado, gente? Por quê? Conversei com um cara e ele disse que é porque aqui a gente tentou ter uma refinaria nesse sentido, que era a refinaria de Passadina, só que a gente comprou uma refinaria toda fodida. Acabamos tendo que vender por uma parte do que compramos. Nós temos várias refinarias no Brasil. Temos em Pernambuco, temos no Rio, temos no sul do país, nós temos um monte. E elas não estão refinando nada? Estão refinando? Estamos vendendo, nós estamos vendendo. Estamos vendendo para alguém refinar a coisa nelas. Não refinam? O cara comprou para quem? Mas não está. Nós estamos vendendo para fora, não estamos servindo ao Brasil, nós estamos servindo para fora. Esse é o problema e está tudo dolarizado. O dólar lá em cima e a gente comprando dolarizado. E os caminhoneiros precisando de combustível, os taxistas, os trabalhadores de aplicativo, as pessoas trabalham com esse produto. Por que os alimentos estão em alta? Uma das coisas é o frete. Com certeza, é o frete. É fertilizante, tudo dolarizado. É um absurdo essa política, é um absurdo. Se eu não mudar essa política de preço, não vai baixar nunca. Mas para mudar a política de preço, a gente de fato precisa mudar toda a cadeia da coisa, que não dá só para mudar a política de preço, então fodeu. Mas tem que mudar a política da Petrobras, mas eles não mudam. O Bolsonaro recentemente trocou o presidente da Petrobras. Mas não mudou a política. Porque o cara trocava de preço toda hora. Aí entrou o cara, a primeira coisa que ele fez foi aumentar o preço de novo. Porque não tem o que fazer. Eu quero saber onde é que o Bolsonaro acertou. na pandemia foi uma desgraça total. Ah, deve ter acertado alguma coisa, não é possível. Não, eu estou querendo saber onde. É que tu não vai dar esse biscoito para ele. Não, eu daria. Mas aonde foi? Eu também não sei. Vamos lá, na universidade. mingou o orçamento. Está todo mundo de pire na mão. É uma desgraça. Fechou o laboratório, fechou a área de pesquisa. O menor sabendo de ciência e tecnologia da história está agora. E a gente precisando de ciência e de pesquisa. Na pandemia, o quarto ministro, você viu o discurso do Queiroga na OMS? Parece que está em outro planeta. Não pactua nada. Acabou 22, hoje é 23? Ontem acabou da emergência em saúde pública no Brasil, com a Covid voltando a crescer, sem pactuar com os estados e municípios, sem fazer campanha publicitária para vacina. A vacinação está estagnada, o que é um risco enorme para nós. A vacinação estagnou. Estagnada com pessoas parando de se vacinar, isso está dizendo? Exatamente. Não tem uma campanha publicitária de vacinação, não tem pactuação com os estados e municípios. Os estados e municípios tomaram medidas na pandemia sob o manto guarda-chuva da emergência. Acaba a emergência, essas medidas ficam sem cobertura. Você contratou serviço, contratou pessoal, você tinha que ter tempo de readequar isso. Ele não deu esse tempo, porque os estados e municípios pediram 90 dias, ele deu um mês só. Não tem vigilância de saúde integrada com novas doenças respiratórias, está a gripe espalhada, você não tem vigilância, não tem dados epidemiológicos seguros, nem internacionais, nem nacionais. Então, é uma irresponsabilidade do que ele está fazendo. E responsabilidade total. Muitos especialistas dizendo que não pode acabar agora, tem que dar um tempo de readequação. Nós perdemos mais de 700 mil vidas que podíamos não ter perdido nesse processo se nós tivéssemos adequadamente feito o processo em relação à pandemia. Nós tratamos mal. É o país que mais perdeu vidas relativamente no mundo. Quantas pessoas acabaram morrendo por causa do Covid aqui no Brasil? Da Covid, nós estamos chegando a 700 mil. Ah, mas não dá botar 100% delas na conta do Bolsonaro. Não dá, mas é que pelo colapso do sistema de saúde, nós perdemos muitas outras por outras causas que não conseguiram ser atendidas por causa do colapso. Entendi. Então, pela Covid, muitos especialistas mostram que nós poderíamos ter perdido menos 500 mil vidas se nós tivéssemos adequadamente tratado a pandemia. Interessante. Então, assim, é muito grave como eles trataram a pandemia. Nós nos atrasamos na vacina, nós negamos... Não consigo defender ele nesse ponto. Não dá, né? Emprego, desgraça total, informalidade, precarização, carestia. Cara, nós voltamos no mapa da fome, estamos com 19 milhões de pessoas na extrema pobreza. Metade da população em segurança alimentar. Bom, dois anos do governo do cara estava na pandemia também, né? Sim. Então, assim, não estou dizendo que, ah, caralho, está desculpado, não é isso? Mas como é que você faz numa pandemia? Você pega o dinheiro e você joga... Como é que fiz... Olha, Trump é um horror, mas como é que fizeram os Estados Unidos? Como é que fez a Europa inteira? Como é que fez a China? Você pegou o dinheiro e jogou na economia. Você subsidiou as micro e pequenas empresas, você subsidiou os salários, você botou grana. Você tem que, no momento da crise, você bota dinheiro. Ele não botou. Mas tinha? Claro que tinha. Claro que tinha. Tinha espaço fiscal enorme. Não botou. A micro e pequena empresa demorou para botar. A gente aprovou e não botou. Nós fechamos 800 mil microempresas no Brasil. Caralho. Entendeu? Então, assim, o trato da economia foi um horror. A inflação está aí, porque dolarizou tudo. É, a grande... Uma das coisas que ele mais falava era o lance do... De, porra, se fechar tudo aí, a economia vê depois, vai dar merda, não sei o quê. Eu sinto que... O que aconteceu no Brasil foi esquisito. Além da negação da ciência, ele orientou as pessoas a irem se contaminar, né? Ele jogou na morte, né? Eu acho que ele fez uma aposta política que acabou não vingando, que era... Imunidade e rebanho. Imunidade e rebanho. Se ele se... Assim, é que a ciência estava o tempo inteiro falando contra, né? Mas ele foi nessa onda. E o que é interessante, porque o Boris Johnson também foi nessa onda até que ele viu que ia dar merda. Quase ele morreu, né? Quando ele viu que ia dar merda, ele ia, rapaz. Quase ele morreu. Quase ele morreu. Ele ia, rapaz. Não, não, não. Vamos embora resolver com vacina, não sei o quê. Que eu acho que, assim... Talvez o Bolsonaro, ele tenha um... Meio ambiente. Ele tenha um problema de não querer dar o braço a torcer nunca, né? Olha pra meio ambiente, o que aconteceu com o meio ambiente, cara. Derrubou, ele fragilizou todo o estudo de fiscalização. Olha o meio ambiente, o que aconteceu. Então não tem... Pode pegar qualquer área aí, que eu vou te dizer o que aconteceu. Qualquer uma. Eu conversei com o Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, e ele me pareceu bem preparado. Gostei de conversar com ele, assim, eles sabiam as paradas, assim, que de bate-pronto, tudo mais e tal. Deve ter alguma coisa ali. A máquina federal é gigante. A máquina federal é gigante. Mas muita coisa fez, porque muita coisa o Congresso ajudou também. Auxílio emergencial, ele queria dar 200 reais. Quem aprovou 600, fomos nós. O Auxílio Brasil, agora que ele capitaliza como o dele, nós que aprovamos os 400, como permanente, ele queria só para o ano eleitoral. A isenção do FIES foi o Congresso. Ele capitaliza como o dele. O dinheiro para a moradia, infraestrutura do Tarcísio, Congresso. Ou seja, o Congresso tem ajudado. Nós temos aprovado muitas medidas provisórias. A gente não está atrapalhando. A gente está ajudando, mesmo sendo esse governo. Olhando pela ótica do povo, a gente está aprovando as coisas. É, que é como devia ser mesmo, não é, Gendino? Claro, claro. Óbvio. Não tem... A gente olha pela ótica da sociedade. Não olha pela ótica de ser oposição. Então, a gente, quando é uma coisa correta, Auxílio Brasil. Veio para ser um ano. Acabou o Bolsa Família, veio o Auxílio Brasil de 400 reais por um ano só. Digo, não, como um ano. Tem que ser permanente. Então, a gente aprovou para ser permanente. A gente não tirou os 400. A gente aprovou e transformou em um programa permanente. Porque, para a sociedade, acabou o ano eleitoral. Ele fez um programa eleitoreiro para um ano. Acabou o ano eleitoral. Fica como? Sem Bolsa Família e sem o auxílio. Então, nós transformamos em permanente. Nós propusemos isso. A oposição fez isso. E aprovamos. Sobre esse lance de jogadas políticas para o ano eleitoral, o que você pensa sobre reeleição para o Executivo? Nós sempre fomos contra. Isso é legal. Também sou contra. Sempre fomos contra. Também sou contra. Sempre fomos. Mas por que você é contra? Porque, primeiro, a questão da alternância é importante. A alternância, quer dizer, pode até ser o mesmo projeto, mas pode ser outras pessoas. E depois, a pessoa na máquina, ela usa, ela utiliza muito a máquina. E depois, você, na metade do governo, já está usando a máquina para a sua própria reeleição. É, o primeiro mandato é basicamente para se reeleger. Então é muito ruim. Também não gosto não. A gente sempre foi contra a reeleição. Mas sabe que, assim, esse daí é um outro ponto que eu não gosto muito do Lula. Que, cara, quem é o sucessor do Lula? Quem? Não tem um sucessor do Lula. O Lula ajudou a eleger a Dilma. Ah, mas com todo respeito. Ele ajudou a Lula que lançou a Dilma. Com todo respeito, dá para a gente falar dos oito anos do Lula, assim, com... Tem muitas coisas interessantes que aconteceram nesse período. Muita coisa. Mas, pô, não sei se a Dilma corresponderia a um sucessor legalzão, sabe? Eu não sei se essa é a minha impressão. São pessoas diferentes, né? A Dilma não era uma pessoa da política. A Dilma era uma boa gestora. A Dilma sempre foi gestora. A Dilma nunca foi vereadora, deputada. A Dilma não tinha essa... Não era do movimento sindical. A Dilma é uma pessoa da área técnica, né? A Dilma foi secretária, por exemplo, no Rio Grande do Sul, dessa área de economia e finança, se não me engano, da área secretária de energia, de infraestrutura. A Dilma sempre foi. Ela foi ministra de Minas e Energia do Lula. Foi na gestão dela que se aprovou o conteúdo nacional, que se sorrigueu uma série de indústrias no Brasil. Conteúdo nacional, o que é isso? O conteúdo nacional é quando você obriga que uma indústria tenha 60% da sua produção no Brasil. Tá. Então, você faz com que a indústria cresça muito. Então, ao invés de você importar... Mas isso não é ruim para a sociedade? Não, é ao contrário. Por exemplo, indústria naval no Rio de Janeiro. Os estaleiros estavam todos parados, paralisados. Uma indústria que você tem, você conhece o Rio, você é carioca, como... Ainda bem. Então, você sabe que ali você tem um conjunto de estaleiros de produção de navio, de plataforma. As plataformas eram feitas lá fora, você não gerava emprego no Rio, você só trazia a plataforma lá de Singapura. Mas isso não sai mais caro para a sociedade? Não, é ao contrário. Então, quando você diz assim, não, você tem que ter 60% de conteúdo nacional, abriram-se os estaleiros, criou 60 mil empregos no Rio de Janeiro. E aí a indústria do aço, a indústria de parafuso, a indústria de... Tudo começou a acontecer aqui. Então, a indústria nacional acontece. Aí você cria uma série de incentivos tributários, aí você vai criando possibilidade dessa indústria acontecer. Para isso, daí, o incentivo tributário é essencial. Mas isso foi feito, tudo isso foi feito para a indústria do aço, para a indústria de software, para a indústria... Então, isso tudo começou a acontecer e aí a indústria tem uma política industrial, você tem uma política... Então, os estaleiros todos abriram, estaleiros fechados, que viviam de sucata. Aí começou a ter cinco empregos num, 10 mil no outro, 5 mil no outro. E a indústria toda de nave e peças floresceu. Então, isso é gerar emprego, com política industrial. Então, foi na gestão dela que isso aconteceu. Eu estava na mesa com ela quando ela assinou a questão do conteúdo nacional. Mas, Jandira, com todo o respeito, mais uma vez, você não acha? Eu não sei. Eu não sei. Estou aqui, porque é a impressão que eu tenho. A Dilma não estava meio que ali porque o Lula não podia ser eleito pela terceira vez, no sentido de... Não, ele não quis ser eleito pela terceira vez. Ele não quis mudar a Constituição. O que seria ridículo também, né? Não, ele não quis, porque em outros países muitos fizeram. Mas é escroto. Então, ele quis. A gente está aqui falando que a reeleição é escrota. Imagina a reeleição... Mas ele teria força para fazer isso no Congresso. Eu também acho. E não quis. Ele falou, não, não quero. A reeleição, uma vez, é o que está na Constituição. Cheguei a ver isso na capa da Veja, eu acho, alguma coisa assim. Então, ele falou, a Constituição permite uma única vez e a terceira eu não quero. Então, que seja agora um sucessor. Ele elegeu a primeira mulher presidente do Brasil, que foi uma coisa inovadora, importante. Ela sofreu muita misoginia. É importante que se diga isso. Ela fez um primeiro governo muito bom. Aí eu já não sei, hein? O primeiro foi bom. O segundo, ela teve mais dificuldade. Por que tu atribui a dificuldade do segundo mandato? Porque já tinha, já estava planejado o processo golpista. Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Começou a boicotar muito o governo dela. Muito, né? E ela enfrentou crise energética, estiagem. A crise de 2008 já repercutiu no primeiro e começou, estava muito pesada no segundo. Eu acho que ela escolheu mal a equipe econômica, Joaquim Levy e tal, para tentar ampliar e acabou ficando muito refém de um processo restritivo. Teve erros na política econômica também. Isso para o segundo mandato. Para o segundo. E ela acabou um processo restritivo da política macroeconômica com uma crise climática no sentido pouca chuva e muita dificuldade de safra e tudo. Pouca água. Aí ela teve que ligar as térmicas, subiu o tarifa energético, muito gasto. Ou seja, teve um conjunto de fatores de dificuldade econômica e um boicote permanente dentro da Câmara, derrotando tudo. Eduardo Cunha jogando para derrotar e quando o presidente da Câmara joga para derrotar, isso é difícil. Ele tinha a maioria. O centrão foi se formando ali. E o pessoal já jogando para o golpe. A gente percebia nitidamente isso. Nós percebemos isso muito rápido. Como? Os papos que aconteciam lá dentro? Tudo. A gente foi percebendo que o golpe estava sendo... O primeiro partido que levantou a hipótese do golpe foi o PCdoB. nós vimos isso e começamos a alertar e a avisar. Ela chegou a nomear o Michel Temer como articulador político dela para ajudar com o Eduardo Cunha, porque eram do MDB os dois. E depois a gente começou a perceber que a coisa estava... Você acha que o Michel Temer fez parte desse movimento todo? Não tenho dúvida. É? Lógico. Lógico. Interessante. Ele foi um articulador nítido ali. É, porque assim, mais para o final, a gente via lá umas cartinhas assim, de desaprovação. O negócio foi... Foi umas paradas assim que tu fica... Porra, caralho. Esses caras que estão mandando no Brasil... Foi tudo muito feio. Foi tudo muito feio. A gente percebeu nitidamente. Aí, quando ela não aceitou compor com o Eduardo Cunha para livrar o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, ele deferiu. Eu lembro disso também. Eu lembro disso. Aí ele deferiu. É. Com o impeachment. Foi exatamente isso daí. Ele estava condicionado. Aí a armação veio muito pesada. Foi o período que mais jatinho desceu em Brasília com dinheiro e... Sério? Ah, vai. Esse dinheiro que é para lobby é o quê? Comprar voto dos caras. Caralho. Isso é bem sujo, na verdade. Foi muito ruim. No Brasil, a gente estava... A pessoa conversava de manhã com a Dilma e de tarde mudava o voto. Foi muito difícil. Entendi. Caralho. Você viu isso? Nada. Todo mundo soube disso. Muito duro. A gente fazia mapa todo dia. A gente foi acompanhando aquele bastidor ali. Todo dia a gente se reunia e fazia mapa dos votos. Pro impeachment, contra impeachment. E os votos iam mudando assim, escancaradamente. De galera que... Mas isso aí, imagino que seja uma galera mais centrão e tudo mais, né? Não. Não. Esses que mudam assim é centrão, não é? Não só. Pessoas... Porque a base do governo... A gente nunca teve maioria numérica, né? Mas tinha os aliados, né? Vamos dizer assim, os aliados. Esses aliados foram pulando... Deixaram de ser aliados. Deixaram de ser aliados. Muito rápido. É interessante que, no Brasil, a Constituição diz que, para você... Para um presidente ser impedido, ele precisa ter cometido um crime, né? E ela não cometeu nenhum. Independente de eu gostar ou não de como você governa, não é? Então, assim, por mais que você cometa erros no governo que não são crimes... Não, claro. Não tem razão para impeachment. Não tem nenhuma razão para impeachment. Não, nada. Então, assim, a Dilma chegou a ser... Eu estou perguntando genuinamente mesmo. Ela chegou a ser julgada pelo crime que imputaram a ela, alguma coisa assim? Já rolou isso ou não rolou isso? Como é que é? O julgamento foi dentro do Congresso, né? Tá, mas aí... O Supremo só dirige a sessão. E aí, para a nossa história, a gente nunca vai saber... Não, tudo que foi para dentro do Tribunal de Contas da União, lá foi arquivado. É? Não tem nada. Então, na prática, ela não tem... Na prática, ela foi tirada politicamente. Não, mas isso aí é óbvio. Isso daí... Não, não tem... Já foi dito isso claramente. Assim, o movimento para tirar Dilma foi, obviamente, político. Isso daí é... Sem crime nenhum. Claro para todo mundo. Zero crime. Zero. Quanto ao crime, eu já não sei. Aquela sessão ali... Não, teve crime nenhum. O Tribunal de Contas já disse aqui, não tem nada. Não tem pedalada, não tem nada. Aliás, aquela sessão foi pedagógica, né? Não, foi muito doloroso. Muito doloroso. A gente estava com a lista dos votos na mão. Quando os... 50 primeiros votos aconteceram, eu falei, já perdemos. Porque a gente viu o voto que era nosso não acontecer. Eu falei, já foi. Foi muito doloroso. Muito doída aquela sessão. E pedagógica, né? Quem assistiu... Para mim foi um show de horror, para ser sincero. Aquele 17 de abril foi doloroso. Assim, coisas absurdas aconteceram naquele dia. Mas foi pedagógico por isso. Eu voto pela minha tia, pelo meu cachorro. Né? É. Só não votava pelo Brasil, né? Os caras votavam até pelo Ustra, né? É. O Bolsonaro, né? Votou elogiando o torturador. Eu votei logo depois dele e disse isso. É, cara, eu lembro dessa porra. Eu ainda morava no Rio nessa época aí. Você estava no Rio? Eu fiquei chocado com... 2016. Uma falta de... Eu não sei, parecia que estava todo mundo jogando ali para... para... para que bancada, como se fosse, tá ligado? Mas foi isso. Os caras jogaram no parque bancada. Foi isso. Foda-se aqui. E parece... Não tinha argumento valia ali mais. Não tinha argumento. Na comissão do impeachment a gente argumentou tudo. Mostrou que não tinha crime. Zé Eduardo era advogado, falava todo dia. Não adianta. Ali não tinha argumento. Ali era uma armação política. Acabou. No argumento, não valia nada. Tá. E, assim, tá, para vocês foi doloroso, você falou e tudo mais. Mas... E para ela também, né? Claro. Com certeza. Com certeza. Aquelas propagandas misóginas, imposto de gasolina, aqueles adesivos, ela com a perna aberta, com a bomba de gasolina. Um horror, né? Um horror. É. Aquilo foi um horror. É. O chamado lawfare, né? Aquilo ali, aquela armação, Moro participando daquilo tudo depois, com o Lula. Olha, sinceramente, um nojo. Um nojo, cara. Um nojo. Uma armação... Depois, a armação jurídica, né? Para prender o Lula. Aquilo tudo... Então, mas a... Um negócio nojento. A Dilma, ela, assim, vendo esse... Eu imagino que ela viu esse movimento se formar. Até porque você falou que vocês avisaram e tudo mais, né? Ela podia ter feito alguma coisa para tentar... Ela tentou, né? Botou os advogados, conversou com os parlamentares, mas... O movimento de fora para dentro do Brasil foi muito pesado também, né? Era uma armação de fora para dentro. Como assim? Departamento de Estado americano. A armação foi primeiro com ela, a segunda etapa foi Lula. Mas você acha que teve um movimento externo ou você sabe? Não tenho a dúvida. Não tenho a dúvida. E como é que você sabe disso? Ué, basta ver os movimentos posteriores todos, do Moro, articulado do Departamento de Estado americano. Foram etapas do mesmo processo. Tá. com o objetivo de... Tira a Dilma, depois prende o Lula e depois ganha eleição. É, foi exatamente o que aconteceu, né? É. Esse lance do... Teve o lance lá da Dilma ainda para tentar nomear o Lula alguma coisa para ver se ele... E tiraram, não deixaram. Não deixaram. É. Porra, é... Aí entra uma comunicação pesada, né? Aquela coisa do Steve Bannon em vários países do mundo, que não foi só aqui. Cambridge Analytics, Facebook. Isso não é uma coisa só, né? O livro Engenheiro do Caos mostra bem isso, né? Essas coisas não vêm... Não é um processo. É uma coisa construída, né? Não é uma... É. O lance de tirar o Lula da eleição é... Pareceu bem... Assim, eu não... Cara, a última coisa que eu sou é petista. A penúltima, vai. A coisa que eu sou é petista. A última é o quê? Agora eu que pergunto. Ah, sei lá, porra. É... Eu quero saber qual é a última coisa que você não é. Ingrato. Essa é a última coisa que eu sou. A penúltima coisa que eu sou é petista. E assim, eu não costumo... Eu também não sou petista. Eu sou do PC do B. Tá, tá. Eu sei. Eu sou uma aliada do Lula. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que assim, o PT, na verdade, o movimento... E também não sou ingrato. Importante não ser ingrato. É... E não furo acordo. Eu, quando faço acordo, eu conto. Também é importante. isso daí. Na vida e na política. Na vida também. Na vida é ainda mais importante, eu acho, né? Importante em tudo. Acho que a gente tem que cumprir as coisas que acordam. Com o filho. Com o filho, a gente faz a conta. Tem que cumprir, né? É verdade. É verdade. Filho cobra, e a gente tem que cumprir. Cobra pra caralho, inclusive, né? Muito. Eu tenho dois. Então, a gente tem que cumprir. É, eu tenho duas. Tem uma de nove, uma de sete. E elas são fodas. Eu tenho um de 29 e uma de 20. que gosta de anime, gosta de code play, tu falou. de arte, de música. Mas, assim, por mais que, como eu estava dizendo, eu não sou... A última coisa que eu sou é petista. Então, assim, não espere de mim ativamente defender o Lula ou qualquer coisa. Políticos em geral, Jandira, com todo respeito, desculpa, mas políticos em geral, eu tenho um pouco de preguiça. Porque, mas foda-se. O que eu ia dizer é o seguinte, é... Mas defenda a política. É, é que eu não gosto... Defenda a política. Porque tudo é política. Eu sei, eu sei, eu sei. Acho que o caminho para mudar... O meu problema com a política, com os políticos, é que é... A ideia do Estado, ela pode até ser legal, mas, porra, tem tanto filé da puta gerindo o bagulho que as coisas não funcionam direito e fica todo mundo na merda. Porra, eu... A gente tem várias paradas... Algumas ações, na verdade, lá no Capão Redondo, que é uma das regiões mais pobres aqui de São Paulo. Porra, é assim, o Estado que tem lá, o único Estado que tem lá é a polícia, e olha lá, entendeu? Então, porra, eu fico meio de bode, sabe? Mas o que eu ia dizer... Mas existe isso mesmo, porque a prioridade nas gestões que se seguem muitas vezes em São Paulo ou em qualquer outro lugar não dá prioridade ao que é povo. Mas tanto de esquerda quanto de direita, sabe? Não, tem limite mesmo. Também acho que nós vamos ter que ir mudando isso, também concordo. Sim. Então, mas o lance do Lula lá, assim, até eu, que a impressão que eu tive foi é... Caralho, vamos tirar o Lula da eleição, foda-se. Tá ligado? E aqui, eu nem tô dizendo que, como você disse, eu nem tô dizendo que ele é... que ele é... é... inocente, nem porra nenhuma, mas deu pra ver ali que vários movimentos foram feitos pra tirá-lo da disputa presidencial. Isso daí ficou claro, de fato, sabe? O que me acha um pouco... eu acho isso um pouco de... é... sei lá, o outro lá tava com cagaço, sabe? Eu acho isso feio pra caramba. Eu acho, porra, tem o... tu não é o fodão? Já tem... nem acho que precisava, pra ser sincero, sabe? Ó, por mais que você... eu acho que você imagina que o Lula ia ser eleito em 2018, mas eu não acho. Eu acho que o sentimento anti-PT tava tão forte que mesmo com o Lula na disputa ele corria grandes chances de ser derrotado. Eu acho que ele ia ser derrotado, na verdade. Porque o sentimento anti-PT tava muito forte. É, não dá nem pra ele saber, mas é possível. Não dá. Não dá pra saber. É verdade. Não dá pra saber. Mas assim... Porque o Haddad foi pro segundo turno e perdeu por uma margem até pequena, né? Sendo o Haddad. Ele foi pro segundo turno. Foi uma diferença de 10 milhões de votos. E eu acho que o principal... Uma abstenção de 30%. 30%, exatamente. Se fosse o Lula, a gente não dá pra saber se perdia. Nem dá pra dizer. Bom, mas a gente tá esse ano também com outra abstenção de 30% prevista, né? É. Vamos ver se diminui isso. É importante. Dois milhões de jovens tiraram o título, né? Porque quem tirou o título agora não vai se abster. É. Quem tirou é porque quer votar. Mulheres, no público feminino, o Lula ganha. E as mulheres podem decidir essa eleição, viu? É, eu acho que agora, Malanda, agora a gente tá num... Eu... com dor no coração. Eu acho que... Eu acho que a gente tá fudido. Essa é a verdade. Eu não queria um segundo turno Lula e Bolsonaro. Eu queria alguém novo. Eu queria alguém... Não sei nem se novo, mas alguém diferente, sabe? Então, assim, eu não queria o Lula porque eu acho ele... Eu tenho um pouco de medo. Eu acho perigoso o lance dele ter... É... Ele tem uma força política, assim, já estabelecida na política brasileira que me dá um pouco de medo. e eu não sei se eu confio tanto nele quanto você. O Bolsonaro, pra mim, é... Não dá. Não dá. Entendeu? Mas, porra, a gente ir pra um segundo turno onde é Lula e Bolsonaro, eu fico com um pouco de preguiça porque eu queria que o povo pegasse alguém diferente. Você precisa conhecer o Lula de perto pra você perder isso. O Lula é uma figura encantadora. Mas ele é bom nisso. Ele é bom em me enrolar, porra. Não, não te enrola. Não te enrola. O Lula é uma pessoa que tem uma vivência da vida real, cara. O Lula tem uma vivência da vida real. Mas isso não se perdeu, não, Jandira? De jeito nenhum. Ao contrário. É? Ao contrário. Ao contrário. Tá cada vez mais vivo nele. O Lula é um cara muito bem intencionado. É um cara da vida real. Um cara que, de fato, sofre com o sofrimento das pessoas. É um cara que quer, de fato, acertar. E ele tem certeza que, como o Brasil está, ele vai ter que fazer muito mais do que ele já fez. É. Pra mim, o Lula é extremamente inteligente. E o Lula, ele é uma pessoa não só inteligente, instintiva, e tem uma vivência do Brasil que ninguém tem. Só ele tem. E ele está se cercando hoje de pessoas... Uma vivência de presidente querido, é isso? Não só. A vivência do Brasil, da administração pública, que só ele tem. E ele está se cercando de pessoas incríveis nesse processo. E eu acho que ele, assim, vai fazer um governo muito melhor do que o que ele já fez. Então, não tenha medo. Eu acho que, assim, a gente precisa apostar. E eu vou te dizer, o sentimento da sociedade não é de renovação. Eu estou vivenciando essa pré-campanha. As pessoas querem pessoas, assim, que sabem o que vão fazer e que têm capacidade de realizar. Algo novo hoje não é o que as pessoas querem. Não é. Porque já tentamos isso, né? Não é. Que nem era tão novo assim, né? O novo, o outro sistema. O Bolsonaro quis dar uma de novo para ganhar a eleição. O cara tinha 28 anos, deputado. Era um deputado irrelevante. Nunca fez nada naquela zorra daquele comércio. Como é que era lidar com ele lá? Ele nem lidava, porque ele não fazia nada. Nunca abriu a boca. Só abria a boca para apoiar torturador, ditadura. Nunca aprovou um projeto. Nunca foi líder de nada. Presidente de comissão. Não foi nada. Mas falando sério, Jandira. Era um irrelevante, aquele cara. Um idiota. Total. Eu tinha anos que nem cumprimentava e continuo não cumprimentando. Falando sério. Desde que ele empurrou a Maria do Rosário, nunca mais cumprimentei, como não cumprimento os filhos dele também. Como é que era o sentimento com o deputado Bolsonaro lá? Não tinha um sentimento? Tinha preso nenhum. Aquele cara era um idiota. Ele falava, até saía do plenário, porque ele só falava bobagem. Ele só falava para agredir familiar de torturado, familiar desaparecido político, para dizer para a Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada. Ele só falava isso, cara. Ele é um cara agressivo, só cultiva o ódio. É um cara que não tem o que dizer para as pessoas. Ele não junta A com B. Ele tem deficiência cognitiva, pesada. Ele não é um cara que consegue fazer um discurso. Ele não sabe nem ler direito. O cara ser um deputado de 28 anos, ele precisava, pelo menos, juntar. Uma pessoa do povo que não sabe ler direito, eu acolho com o maior carinho do mundo, porque não teve oportunidade. Esse cara foi das Forças Armadas, é deputado há 28 anos, o cara que não sabe juntar uma frase com outra para dizer para as pessoas assim, eu entendo o seu problema. Ele não consegue nem dizer isso, porque ele não entende, ele não tem empatia de nada. Ele não tem sensibilidade para nenhum problema do povo. Ah, também não consigo defender ele nesse ponto. Não dá, não dá. A pessoa morre, ele diz, eu não sou coveiro. É, talvez seja a principal falha dele, assim, do ponto de vista de... Eu não sou coveiro, eu não entendi eu. Se comunicar, ele é realmente bem incapaz mesmo, assim. É um horror. Mas, porra, é... Ele sempre foi irrelevante, nunca jogou papel nenhum no Congresso. Eu fui deputada com ele mais de 20 anos, ele nunca jogou papel nenhum. Como é que nego vota num cara desse? Porque ele apareceu como algo novo. Não, 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 para deputado mesmo. Como é que ele consegue ficar 28 anos? Ele tinha uma base corporativa, servidor público, das suas armadas, parecia um cara corajoso, guerreiro, ele tinha essa cara. Entendi. Sempre tem uma base conservadora para votar num cara desse. Mas como é que tu enxerga uma junção de chapa Lula e Alckmin? É um pouco esquisito, assim. Eu acho que o Lula está fazendo certo, ele está ampliando pela democracia brasileira. Olha, deixa eu te falar... Por isso que eu estou falando que ele é muito inteligente, que ele está jogando do jeito que... É o melhor jeito, é a melhor estratégia, eu acho. Eu vou te falar algo que eu sinto hoje. Hoje o que está em jogo é a democracia brasileira que o Bolsonaro quer embolar. O Bolsonaro está colocando em dúvida a urna eletrônica, está colocando em dúvida a lisura da eleição, está atacando o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está atacando tudo. Só Deus tirou ele de lá. Ele quer tumultuar as eleições, é o que ele quer fazer. Ele armou a população, armou a milícia, ele está gerando base de população armada para tumultuar a eleição, é o que ele quer. Ele quer fazer o Capitólio aqui, o que o Trump fez lá, ele quer fazer aqui. Só que o povo brasileiro não quer isso, o povo brasileiro quer que respeite a urna, tem pesquisa dizendo isso. Quem ganha, leva. As pessoas, mesmo no eleitor dele, 70% quer que ele respeite a urna. Então, o que está em jogo é a democracia brasileira, o que está em jogo é se a Constituição de 88 vale ou não vale. É isso que está em jogo. Então, nós precisamos ampliar. Essa eleição pode acabar no primeiro turno, porque a terceira via não está se sustentando. Então, quem mais ampliar leva essa eleição. Então, o Lula está certo. Quem defende a democracia brasileira hoje tem que estar com a gente. Então, quem defende a Constituição brasileira tem que estar com a gente. Eu concordo que quem defende a democracia dificilmente vai estar com o Bolsonaro. Então. Agora, dá para a gente pensar nos outros caras. Apesar do Dória ter saído da disputa hoje também. Então, não está se sustentando. quem defende hoje a democracia e tal precisa entender que nós temos que unir forças, porque nós estamos enfrentando... Desculpe, eu não sou maniqueista. Nós estamos enfrentando uma visão neofascista de Brasil. Então, nós estamos enfrentando o fascismo, cara. Nós temos que enfrentar isso com amplitude, com o braço aberto, acolhendo quem se arrependeu. Quem se arrependeu que não quer voltar no Bolsonaro, venha. Não tem problema. Quem pensa um pouco diferente, quem não concorda com tudo, mas está em jogo o Brasil. está em jogo a democracia brasileira. Não vou agora perguntar se você votou no Bolsonaro, então não está aqui. Votou, não quer mais votar? Venha para cá, não tem problema nenhum isso. Nem todo mundo votou porque achava que ele era o máximo. Votou, às vezes, achando que, de fato, o PT não era legal. Muita gente voltou iludida também achando que ia dar certo. Não tem problema. Sim. Tem gente que se arrependeu, não quer votar mais. Eu estou nos 30% lá que não votou em ninguém. Então, está na hora de dar uma virada. Eu vou continuar lá, Gendira. A gente precisa, não faz isso, não. A gente precisa acreditar que esse país pode dar certo. A gente tem que apostar num país que pode gerar emprego, que tem que botar dinheiro na universidade, que, de novo, faça a cota da universidade funcionar, que acolha essa população, que gere oportunidade para essa juventude, que redemocratize o Brasil, que faça valer a Constituição, que a democracia tenha solidez, que respeite a democracia brasileira. A Lula vai ser presa, ele se entregou, eu vou cumprir a legislação, a democracia é isso, eu vou. Ele cumpre as coisas, ele não fica desvalorizando o processo democrático brasileiro. A gente tem que... Ele sabia que estava sendo preso ilegalmente, mas foi. Então, assim, a gente precisa apostar que esse país pode dar certo. Nós temos que respirar outros ares no Brasil. A gente não pode ficar em sobressalto o tempo inteiro, não dá. Então, colocar o Alckmin na vice está correto. Eu, por mim, eu brinquei outro dia, eu tinha quatro vices. Eu tinha o Kassab, a Simone Tebit, o Ciro, estava todo mundo junto. O Ciro não quer estar junto, não é? Mas devia estar, nesse momento. Eu respeito o Ciro, acho que ele é um cara preparado, mas, nesse momento, na minha opinião, tinha que estar junto. Ele tem todo o direito, toda a legitimidade de ser candidato, mas, nesse momento, a gente tinha que somar força, eu acho. Tem lugar para somar, para resolver a seleção no primeiro turno com toda a força. Essa é rápida. Tu imagina o Bolsonaro entregando a faixa para o Lula? Quem tinha que entregar a faixa para o Lula era a Dilma, que foi golpeada. Ele não vai entregar. Não, pô, mas... Ah, tá. Mas aí tu queria que o Lula fosse eleito em 2018. Interromper o mandado da Dilma. Seria lindo ela entregar essa faixa. Porque o Bolsonaro, o resultado dessa confusão, o Bolsonaro não vai entregar essa faixa. Eu fico imaginando. Mesmo que ele respeite o resultado, ele não vai lá entregar. É uma parada que eu fico pensando, mas seria histórico, né? Ele não entregar é histórico pra caralho, assim, quer dizer alguma coisa isso daí, né? Muito esquisito, inclusive, assim, não é uma parada que eu gostaria de ter na nossa história, não. Eu não imagino ele entregando. Mas eu também não. Eu também não. Mas a Dilma está lá do lado e ter uma imagem de ser ela entregando. Seria lindo, né? Porque interromperam o mandato dela. Não acho que seria lindo, não, por todo respeito. Não, não é formal. Mas essa imagem seria bonita. Foi interrompido o mandato dela. Bolsonaro foi eleito em cima de uma fraude, de um golpe. Aí, eu acho que seria bonita essa imagem. Bom, o... Não é formal, mas seria bonito. Eu sinto falta de uma sinalização mais clara do que o Lula tem de projeto de país, sabe? Talvez eu seja só mal informado, mas se foi isso, significa que... Você leu o discurso dele, do lançamento dele? Não li. Ali, ele fez, inclusive, um discurso lido, né? Ali tem um certo desenho do que seria esse projeto, né? Agora, no processo da campanha... Desculpa. Foi dia 7 de maio. O lançamento dele aqui em São Paulo. Ele fez um discurso lido bastante bonito, assim, onde ele faz um certo desenho. Não fala tudo, claro, mas dá uma moldura, né? Mas agora, pelo que eu entendi, em cada lugar que ele for, ele vai lançar uma parte do projeto de governo que nós estamos construindo. Ele está construindo coletivamente. Você está junto? O PCdoB está junto. Está junto. Hoje, ele lançou a coordenação dele, inclusive, aqui em São Paulo. É uma coordenação ampla dos partidos e dos vários grupos técnicos que estão montando o programa de governo. Cara, eu sou muito leigo nisso daí. Assim, ele lançou uma coordenação... Hoje foi construída a coordenação e um conselho político. O que isso faz? Vai montar o conteúdo da comunicação, a agenda, o programa de governo, tudo. Ele fez um... Para São Paulo? Não, para o país. Para o país? Foi em São Paulo, mas é uma coordenação onde os partidos participam e o grupo técnico do programa dele participa, o grupo de comunicação participa e foi lançado também um conselho político em representação dos segmentos da sociedade. Todo mundo aí vai construir o programa de governo, construir a campanha, construir a comunicação, construir a agenda, tudo junto. Então, em cada lugar que ele for, ele vai lançar uma parte do programa de governo dele, para a ciência e tecnologia, para a indústria, para o emprego, para a economia, para a cultura, para a educação, para a saúde, isso tudo vai ser divulgado na medida da campanha. Entendi. Ele vai dizer tudo o que ele vai fazer para a microempresa, para a economia. Eu queria ver isso logo. Porque, assim... Mas vai lançar, vai lançar tudo. Vai lançar tudo. Bolsonaro não dá para dizer, porque, porra, a gente não sei até hoje o que ele planejava. O governo está acabando. Ele disse que ele ia desconstruir. Foi o que ele disse. Então, está aí, como homem de palavra. Homem de palavra, desconstruiu. Mas, por exemplo, o Ciro. O Ciro, eu faço uma boa ideia do que o Ciro pretende fazer se ele for eleito, porque ele escreveu um livro, eu li o livro, não sei o que, a gente conversa com ele e tal. Então, assim, eu faço uma boa ideia do que ele pretende. O Bolsonaro não. E o Lula, como você está dizendo aí, ele vai soltando isso aos poucos. Então, assim, eu acho que... É que eu acho que esse é o principal motivo para alguém votar em alguém. Claro. É um projeto de país e não uma pessoa. Apesar de que, no Brasil, as eleições acabam sendo uma concurso de popularidade. Mas eu acho que o ideal seria que quem vai votar votasse, de fato, num projeto de alguma porra. Claro. O Lula tem um recall do que já fez, já mostrou, em parte, o que é capaz de fazer. E ele agora vai apresentar o Brasil do futuro, não só o que já fez, isso não é suficiente o que ele pretende. Então, esse discurso é bem desenhado. Vou ler esse discurso. Ele tem feito muitos vídeos também falando de projetos e tal. Mas agora ele vai lançando, vai lançar o programa de governo dele. Vai ser lançado. Tá. Porque ele lançou a candidatura dele mesmo agora dia 7 de maio. Até então, ele dizia que é pré-candidato. Mas agora ele lançou mesmo a pré-candidatura dele. Agora ele vai soltar o programa de governo. Sim. Mas vai ser bem completo, vai ser bem bom. A gente tem um... Por exemplo, o nosso... Como é que eu já sei que vai ser assim os debates na TV? Vamos ser. Cara, e aí? O que você vai fazer para a educação? Ao invés de tu responder, tu vai me atacar. Aí eu, na minha réplica, eu vou te atacar também. O Bolsonaro realmente não vai nenhum, né? É possível... Não sei, não. Ele tem que ir, senão tá fudido. Ele tinha que ir na outra e não foi, né? Ah, ele tomou uma facada, né? Antes ele já não tava indo. Não, acho que ele já parou de ir por causa da facada, não foi? Não, mas ele não... A facada foi um bom álibi. Não, ele não tava indo. Depois da facada aí, pronto. E como falar nessa porra? Como é que foi lá quando o Flávio deu aquela desmaiada lá? Tu tava lá? Como é que foi essa porra? Tu ouvi que tu foi pra ajudar, os caras não quiseram. Como é que foi? É, era o primeiro debate da prefeitura, né? Pra campanha da prefeitura e foi engraçado, porque você tem pouquíssimo tempo pra responder, né? Pouquíssimo tempo. E fizeram a pergunta e ele não respondeu. Aí, quando eu olhei, ele foi fazendo assim, ó. Ele ia cair mesmo. Ele foi indo pra trás, aí eu segurei, né? Segurar pra ele não cair. Eu segurei de um lado, o Carlos Osório do outro, que era outro candidato do PSDB, nós seguramos. E eu falei, gente, suspende porque ele vai desmaiar. Aí suspendeu o debate, no intervalo eu fui atender, era a única médica no ambiente. E o Bolsonaro tava lá, era o pai. Esse comunista não mexe no meu filho. Não toca no meu filho. Não falou isso. Falou. Todo mundo ouviu. Ele não deixou eu atender o filho dele. Ali eu percebi que ele não gosta de ninguém, né? Nem do filho, porque se meu filho passar mal, se eu tenho um médico no ambiente, eu quero que atenda. Mesmo se for um neoliberal. Qualquer um, cara. É médico, eu quero que atenda. Pode ser qualquer um. E ele não deixou eu mexer no meu. Ainda ficou. Amarelou, 0-1? Faz flexão. Faz flexão. O garoto lá quase desmaiando. Garoto não, né? Quase desmaiando. E ele, 0-1, faz flexão. Amarelou. Não sei o que ainda. Querendo que ele mostrasse o machismo dele lá, que era machão e tal. E ele saiu de lá todo borrado, todo sujo. Caralho, que merda. Exatamente. Literal. Que merda. Que merda. É isso, cara. Caralho. Você falou o que eu não falei, mas é isso mesmo. Mas pra mim o mais impressionante é o cara meter aqui e o comunista não toca no filho dele. Não deixou. Aí quando voltou o debate, eu contei ao vivo o que o Bolsonaro tinha feito. ele não deixou atender, disse isso e isso. Eu contei de público o que ele tinha feito. Isso é impressionante, cara. E ele foi embora. Foi embora, porque não conseguiu voltar pro debate. Saiu todo sujo, todo... Que loucura. Todo borrado. Amarelou mesmo. Saiu todo borrado de lá, com a roupa toda suja. É um pouco triste essa porra. Já ré apesou ali, ele desidratou e desmaiou. Bom, inclusive o... Eu acho que o Bolsonaro, eu não sei se ele pessoalmente... Isso virou meme, viu? Tudo que acontece aparece esse meme. É? A gente segurando ele. Qualquer assunto, bota a gente... Isso aí virou meme. Recebe direto no WhatsApp. Não, internet, isso roda direto. Entendi. Qualquer assunto, qualquer assunto, aí bota outro texto e a gente segurando ele. Isso vira meme pra tudo. Entendi. Até hoje. Entendi. Porra, mas eu ia falar que assim, eu não sei... Eu... Não vejo nada que seja tão contundente do ponto de vista da corrupção com o Bolsonaro quanto aparece com os filhos dele, né? Você concorda? Você acha que é... Assim, parece que... Tão contundente é roubar comprando vacina. Eu acho muito contundente. É que eu não sei... Mas será que ele estava envolvido de fato nessa porra? Pelas conversas, sim, né? É que pelas conversas parece que o Lula estava comprando triplex. Então é foda, sabe? Não, mas foi uma denúncia direta da conversa no gabinete dele, né? Os deputados que fizeram a denúncia. De qualquer maneira, é... o governo dele comprando vacina... É, esquisito. Com dólar por dose e tal, né? Então... É, é... Eu digo que isso é contundente, porque vacina é uma coisa que salva vidas, né? E você demorar a comprar, não responder, ainda botar propina em cima... Você não estava metida no CPI da Covid? Não, porque era do Senado. Do Senado, né? É, o deputado não participa. Qual que aconteceu com essa porra? Qual o resultado disso? Não, o relatório saiu muito bom, né? Com muitas acusações, muitos crimes tipificados, mas o desdobramento pelo Ministério Público não aconteceu ainda. Então todo mundo sentado em cima dessa porra. É, mas ainda não aconteceu. Eu acho que tinha que cobrar direto, né? Para acontecer alguma coisa. O líder do Senado lá é fechado com o Bolsonaro? O presidente? Que eu saiba, não. Sim, não é do mesmo... Ele é do PSD, né? Entendi. Não é o partido do Bolsonaro. Não é exatamente alguém que... Ele tem mais isenção, mas não é ele também que tem que cobrar, né? É quem? Na verdade, é... A própria CPI que levou... Quer dizer, eu acho que os membros da CPI devem estar programando uma cobrança, né? A qualquer momento chegar e ficar cobrando o desdobramento. Já teve uma primeira cobrança, eu acho que tem que voltar a continuar cobrando, porque não pode ter um relatório desse e nada acontecer. Isso é uma das paradas que eu fico mais puto com o Brasil, cara. Mas é que a Procuradoria Geral é o Aras, né? E o Aras é nomeado pelo Bolsonaro e fica... Não é foda. Engavetando. É assim, o cara que... O cara indicado pelo... Na verdade, o Aras não foi um caso que... A primeira vez que você nomeia alguém que não foi da lista? Não, teve o Geraldo Brindeiro, lembra? Não lembro. Que era engavetador geral da República. Isso faz tempo, né? É, você era pequeno. É. Era do... O Geraldo Brindeiro era de que governo, meu Deus? Não sei se era do Fernando Henrique. Tá. Engavetador Geral da República. Nada andava com ele. Não era o Procurador-Geral. A gente chamava de engavetador-Geral da República. Mas assim, ele também foi um cara que... Porque assim, se eu não me engano... Não vai uma lista tríplice e ele nomeia o presidente dele. Geralmente é um cara dessa lista tríplice. Mas ele não tem obrigação de nomear os caras da lista. Ele pode nomear quem quiser. Não foi o caso do Aras, né? Ele nomeou... O Aras não tava na lista. Eu tô falando merda. Eu não tenho certeza. Eu acho que não tava. Eu acho que não tava porque isso meio que me escandalizou um pouco. Sabe? Eu acho que não tava, não. Então, assim, é muito escroto. É o presidente que nomeia o cara que investigaria o presidente. É. Isso é muito escroto, cara. Nós... Nós... Você não acha que tá na hora de uma porra de uma reforma política, cara? Cara, não. Uma reforma do Estado. Nós temos PEC sobre isso. É? O que que diz na PEC? Na PEC é sobre a nomeação do Ministério Público, né? Até pra gente dar uma normatizada nisso. Mas tudo que mexe com o Ministério Público é difícil de passar no Congresso. É? Mas por quê? Porque os caras têm um lobby muito pesado. O Ministério Público é muito poderoso mesmo, né? É muito pesado. O STF também é super poderoso. O STF é bem... Bom, eu não sei como é a visão de vocês lá. Mas, assim, conversando com as pessoas aqui do meu círculo e tal, a galera tem um pé atrás também com o STF. O que que tu pensa sobre... É foda que tu nem pode falar... Não, não tem problema. Eu acho que o Supremo comete erros também. Mas, nesse momento, eu acho que o Supremo está cumprindo um papel muito importante. Que é? De recuperar... De recuperar a exigência de separação dos poderes, de firmar pé na questão da Constituição, de enfrentar a tentativa do Bolsonaro de estabilizar a democracia. Tem o processo da fake news que está correndo lá. Alexandre Moraes que está coordenando isso. Eu acho que o Supremo está cumprindo um papel muito importante nesse momento. Esse lance das fake news, já que você tocou no assunto, é delicado pra caralho. Muito. Quem é que decide o que é fake news, Jandira? Não. Fake news, ela tem um conceito muito claro, né? Tem. Mas você... Vamos lá. Se eu sou um grande filé da puta e eu sou o cara que decide o que é fake news, eu não posso te fuder falando que você, o que você está falando é fake news... Tudo pode, mas você tem que apurar, né? Tem que ter apuração, fonte... Porque a fake news é uma mentira construída, né? Ela é uma mentira construída, planejada, diferente de um erro, de um erro momentâneo, de um erro factual. Você tem um erro e você pode corrigir esse erro. Falei uma merda. Falei um número errado. Então, aí você vai lá e corrige. Você tem a delicadeza e a dignidade de ir lá e corrigir. Mas é que a primeira porrada é mais forte. Agora, a outra coisa é você produzir uma mentira, como foi... Mamadeira de piroca. Mamadeira, o kit gay e tantas outras, né? Você inventar que você foi pego com cocaína, num tráfego... Porra, é... Aí você construiu uma mentira, propagou uma mentira que mancha a tua reputação, que arrebenta com a sua vida. E você propagar isso, programar a propagação, fazer disparo em massa, é outra coisa. É. É, quando você... É uma coisa bem diferente. Eu concordo contigo que você ter o lance do disparo em massa e tudo mais, assim, especialmente para destruir a reputação de outras pessoas... E na eleição, então, isso é um absurdo, né? Eu concordo contigo. Você destrói uma pessoa. Concordo contigo. Não acho que deveria existir. Mas eu também não acho que é novo isso daí. Assim, é... Eu fui a primeira vítima de fake news. É? Uma eleição. O que aconteceu contigo? Uma eleição para o Senado de 2006. O que aconteceu? A primeira vítima, porque eu relatei no Congresso o atendimento das mulheres no SUS em casos de aborto previsto no Código, né? em caso de estupro em caso de estupro e risco de vida da mãe. Isso gerou, por parte dos adversários, mensagem em toda a rede oitim, cartazes na rua do meu tamanho, pregados em toda a cidade, listas pregadas em portas de igreja, falas que eu era assassina de crianças, adaga na mão correndo sangue, crianças mortas, que eu era uma assassina de crianças e tal. Isso foi a campanha inteira do Senado de 2006. Basicamente, eles pegaram algo que está... Isso já estava previsto em lei quando você estava fazendo isso? É, o Código Penal de 1940, de 1940, diz que em caso de estupro de vida da mãe, o aborto é legal. Teve um projeto... Eles pegaram isso e amplificaram. Teve um projeto da Rita Camata que... Já que era legal que fosse atendido no SUS. Eu fui a relatora e nós aprovamos o projeto na Comissão de Seguridade Social e Família. Não era assim? Não, não era assim. Caralho! Mas é que é óbvio que seja assim, não é? Serviço de aborto legal e tal. Então, eu virei a aborteira do país. Pronto. Isso pegou. Como era uma eleição majoritária, em 2006, era uma vaga só e eu fui apanhada de alvo nessa... nessa confusão. Então, eu virei a assassina de crianças e não tinha nem WhatsApp, não tinha Facebook, era SMS de celular. Isso foi em 2006. Caralho! Então, na fila para votar, dois dias antes, na fila para votar era SMS em toda a rede de oitinho. Você não acha que o... Jandira defende o aborto, não acredita, não sei o quê, papapá, assassina de crianças e tal, em todos os celulares de todo mundo. que foi a primeira vítima de fake news na... A direita, entendeu? A direita é foda, eu não gosto de falar direita. Porque, assim, eu acho que a direita, ela é tão válida, no mínimo, ela é tão válida como projeto de país quanto a esquerda, desde que esteja no campo democrático. Como é que é? A direita o quê? É tão válida como um projeto de país quanto a esquerda. Independente de, assim, você vai discordar porque você é de esquerda. Mas, assim, eu acho que, assim, se todo mundo está querendo o bem, se todo mundo está querendo o progresso do país, eu acho que tanto faz você ser de direita ou de esquerda. O problema é quando você não está brigando de um jeito, já que a gente está na democracia, democrático. Então, assim, por mais que você discorde de visões econômicas ou de visões de qualquer coisa, se tem um projeto que visa melhorar a vida da sociedade, eu acho que ele é válido. O problema que a gente tem no Brasil, a gente tem uns avatares de direita muito esquisitos que eles, na minha opinião, não representam de verdade as ideias de direita. Então, assim, quando a gente fala de direita no Brasil, a gente está basicamente falando de Bolsonaro. Bolsonaro, não é? Não, Bolsonaro, para mim, é de extrema-direita. O que? É um problema. Ele é fascista. É um problema. Qualquer extrema é um problema, na minha opinião. Até extrema-esquerda é um horror também, eu acho. Eu acho extrema-direita um horror, eu acho extrema-esquerda um horror. Eu acho que... Olha a democracia, irmão. Na democracia, todo mundo tem que desenrolar, todo mundo tem que concordar e ceder em alguns pontos. Então, assim, um governo de direita, por mais que ele vá colocar coisas em prática que você discorde, ele, pelo menos, te dá a possibilidade de, junto com os seus pares, debater, conversar e tal e ir moldando esse futuro que, para mim, só passa a ser um problema quando escapa do campo democrático, já que a gente vive na democracia. Então, assim, os avatares que a gente tem de direito hoje em dia, eles são horríveis, quando a gente fala em direita, você falou que é extrema-direita, mas quando a gente pensa em direita, a gente está pensando em Bolsonaro, até porque a gente vai para o segundo turno onde a gente tem Bolsonaro e Lula. Porra, o maior problema, nesse sentido, é que a gente não tem uma corrente pensando de verdade numa direita mais pura, mais democrática e tudo mais, que esteja disposta a conversar com as pessoas. a gente tem, na verdade, o Bolsonaro que eu não consigo defender ele quando ele começa a falar no 7 de setembro lá umas atrocidades, sabe? Um bagulho de botar o exército na rua mesmo, de invadir o STF, não sei o que, eu não consigo defender. Mas isso é um absurdo. Então, é porque é um absurdo, a gente não precisa estar em caixa nenhuma para achar isso um absurdo, porque a gente vive numa democracia, porque... Mas ele botou a gente lá, né? Ele botou, eu sei. Então, o que eu estou dizendo, o nosso avatar de direita, ele é muito fácil de ser destruído, porque ele não é um bom avatar, sabe? Não tem um... Sei lá quem que é o cara aqui que eu nomearia como um cara de direita e que está no campo democrático e que está disposto a debater e conversar e aceder e tudo mais, eu não sei quem é. Então, a gente está, de fato, num momento, assim, esquisito, que a gente tem um cara que é o Bolsonaro e todos os outros caras ali que estão pelo menos dispostos a ceder para o processo democrático. Então, nesse ponto, eu concordo contigo, mas você não acha que a gente precisava de... que a direita, de certa forma, ela é necessária para o processo democrático para a gente conversar e chegar a, sei lá, ter um projeto de país que seja mais amplo e mais... que as conversas fluam de uma forma melhor, por mais que seja de esquerda. Não, eu acho assim, eu acho que a pluralidade sempre é necessária. É importante, na verdade. A pluralidade é necessária. Agora, você diz assim, a direita quer o bem do país. Eu tenho dúvida sobre isso. É mesmo? É. porque o que a direita quer para o país? Por exemplo, ela quer superar a desigualdade? Eu acho que não. Talvez que a direita sustenta a concentração de renda. Não. É porque depende muito dos espectros que você está olhando. Quem sempre aprovou projetos que concentram renda foi a direita. Quem concentra a renda não supera a desigualdade. Pô, desculpa te interromper, só um minuto. Governos que a gente teve nos últimos 30 anos, que você considera de direita, é quem? Não. Eu digo assim, centro-direita, mesmo direita. A política econômica do Fernando Henrique sustentou a concentração de renda. Sim. Sustentou a ideia de direita. Aprofundou a desigualdade, aprofundou a pobreza, aprofundou a dificuldade do povo trabalhador. Então, isso não é querer bem para o Brasil. Acho que querer bem para o Brasil é quando você supera a desigualdade, quando você supera situações de pobreza, quando você gera oportunidade, gera emprego, quando você aumenta o salário mínimo, quando você gera oportunidade para a educação. Então, quando eu concentro renda, eu aprofundo desigualdade, eu gero desemprego, eu gero carestia, eu gero pobreza, eu não quero bem no Brasil. Então, para mim, a direita não quer o bem do Brasil. Mas a gente tem alguns erros. São olhares diferentes. Uma coisa é você dizer assim, as pessoas querem viver num regime democrático, isso é bom. Mas também o conceito de democracia varia. Eu acho que só votar não é uma democracia de boa intensidade. Com certeza. Votar é bom, mas democracia é mais do que votar. Comer é democrático, ir à escola é democrático, ter um teto para viver é democrático, ter um grau de participação direta nas decisões é democrático. Então, democracia é um conceito mais amplo do que só votar. Só votar não é um conceito suficiente de democracia. Democracia é mais do que isso. as mulheres poderem ter espaços de poder e de comando nas coisas é democrático. As mulheres negras ganharem igual os homens brancos na mesma função. Cara, o recorte racial nesse país é absurdo. O racismo é muito forte no Brasil. Muito forte. Se você pegar todos os dados sociais econômicos no Brasil, é assim, você diz, a escravidão, de fato, a abolição, de fato, é um processo inconcluso. O que? Inconcluso. O dado do racismo no Brasil é muito grave. Porque, se você pegar a mulher branca e o homem, a mulher negra e o homem branco, a diferença é abissal em qualquer gráfico que você pegar dos dados sociais e econômicos. Qualquer dado. Entre a mulher negra e a mulher branca, a diferença é brutal. Mesmo nos salários, na mesma função, o acesso, a oportunidade. Entre a mulher branca e a mulher negra. morte obstétrica, mulher negra, violência doméstica e familiar, mulher negra, jovens, mães que choram hoje no Brasil, mães negras que perderam os filhos. É brutal, o racismo não é brutal. Quem são os jovens de periferia que morrem? São os jovens negros. Então, assim, o racismo no Brasil é muito forte. Então, isso não é democracia plena, não é. É democracia de baixa intensidade. As pessoas morrem porque têm a pele preta. Não pode. Isso não é democracia. Então, assim, a direita não reconhece isso. A direita não reconhece isso. Não tem esse reconhecimento. Não reconhece que a... O racismo é nesse tamanho. Então, é preciso que a gente reconheça que existe racismo para poder enfrentá-lo. Mas será que... Você estava dizendo isso... A gente tem que ser antirracista mais do que reconhecer. A gente tem que ser antirracista. Tem que acabar com esse negócio. Com certeza. Isso aí é um debate que eu nem queria estar tendo mais. Exatamente. Isso é estrutural. E a questão de gênero também. Hoje, você chega no Congresso, tem uma parte de bancadas ali, fundamentalistas, que não querem a palavra gênero em lugar nenhum. Nem gênero alimentício, se você botar. A palavra gênero virou um palavrão. Por quê? Porque a palavra gênero não é só a questão de homem e mulher. Porque entra outras identidades. Sim. As outras identidades estão incluídas na questão da homoafetividade. Está tudo envolvido. a palavra gênero virou um palavrão. É uma homofobia, uma lesbofobia, uma transfobia, uma coisa absurda. Como se isso fosse uma escolha. Isso não é uma escolha. As pessoas são. Você acha que o cara de direita, que ele tem uma visão direitista sobre o mundo, ele realmente é contra isso? Ou no Brasil? Nem todos. Nem todos. Nem todos. Então, é que no Brasil a gente tem avatares esquisitos mesmo. É, eu sei. Né? Tem uma questão religiosa. A gente também tem os avatares esquisitos. O Estado é laico, Cassino. O Estado é laico, porra. Não tem... Aí, quando o Estado se vincula com uma visão religiosa, ele perde a sua capacidade. Acho horrível. Acho horrível. Perde a sua capacidade de olhar o Brasil. Então, o Brasil é pluriétnico, pluri-religioso. O Brasil tem uma gastronomia diversa. O Brasil é todo diverso culturalmente. É totalmente diverso de uma ponta à outra. Totalmente. E a cultura, ela está dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ela gera renda, ela gera emprego, ela é PIB. E, ao mesmo tempo, ela é tudo. Ela tem valores fundamentais para costurar a convivência, costurar a coletividade. A cultura é isso. A gente está vivendo um momento em que o governo botou a cultura de inimiga. é inimiga. Não, pô. Tem o Mário Frias lá, pô. Então, assim, destruiu as políticas culturais. A gente conseguiu votar a Lealdir Blanc na pandemia. Eu fui a relatora da Lealdir Blanc. Eu vi isso, eu vi isso. E agora nós estamos com a Lealdir Blanc e dois, que eu sou autora. Eu e mais 12 coautores. Vetou as duas leis. A Lealdir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Nós vamos votar quinta-feira agora a derrubada dos vetos. Espero que a gente consiga. O que é a Lealdir Blanc? A Lealdir Blanc é uma lei que gera 3 bilhões de reais por ano. e descentraliza pelos estados e municípios. Gera de onde? Do orçamento. Tem dinheiro para isso? Tem, claro. Tá bom. E vai para os estados e municípios, divide igualmente, e ela cobre toda a diversidade cultural brasileira, tudo. Vai da gastronomia, à cultura góspel e afro-brasileira. Passa pelo Carnaval, pelo São João, por tudo. Cobre a questão da memória, pesquisa. E ela é totalmente desburocratizada. Então, 3 bilhões por ano. A cultura nunca teve isso. Nós conseguimos fazer isso na pandemia e agora ela é permanente, uma lei perene, uma lei para o Estado brasileiro que vai seguir. Lei permanente. Ela foi emergencial em 2020, agora é uma lei perene. Foi aprovada por 400 votos na Câmara e sem nenhum voto contra no Senado. Bolsonaro vetou integralmente, cara. E a lei Paulo Gustavo também. Qual é o argumento para vetar integralmente? Nenhum. Nenhuma sustentação técnica. Um veto político e ideológico puramente. Não é possível. Foi. Ele mesmo reconhece isso. O pessoal dele, do governo, reconhece isso. Só porque vem de uma galera de esquerda? É porque é para a cultura. É um veto político e ideológico. A sustentação técnica do veto chega a ser ridícula. É contra o serviço público, é contra o espírito público. É assim, um veto tecnicamente insustentável. Vetor político. Como vetou a lei Paulo Gustavo, que é uma outra lei emergencial da cultura. Essa é a emergencial. É só para 2022. Que pega o Fundo Setorial do Audiovisual, que foi sequestrado pelo governo. Do quê? Fundo Setorial do Audiovisual, que é um dinheiro do Codescine, que é um dinheiro do cinema mesmo, da produção audiovisual, e que se concentra num fundo. O governo não liberou esse recurso, que é anual, para poder fazer os filmes. Ficou lá, contingenciado. A lei Paulo Gustavo pega esse dinheiro e descentraliza também. Mas esse dinheiro está lá. Está lá. Só ninguém está usando. Foda-se. Porque o governo não liberou. Entendi. Contingenciou, sequestrou. A lei Paulo Gustavo pega esse recurso e descentraliza. Então, é uma lei que dá quase 4 bi para 2022. E o governo vetou também. Então, as duas leis vetadas, nós estamos tentando derrubar o veto essa quinta-feira. A lei Paulo Gustavo... E a lei Aldir Blanc 2. Tá, mas a lei Paulo Gustavo, ela foi vetada com os mesmos argumentos? Integralmente também, também. Contra o interesse público e tal. É, porque o Bolsonaro é abertamente contra a lei Rouanet, por exemplo, né? É, mas anunciaram que ia botar todo o incentivo fiscal da lei Rouanet para projetos que estimulam o armamento da população. Eu vi essa porra. É muito grande. Na verdade, não é exatamente isso. É isso, é isso. Filmes, documentários que estimulam o armamento, livros. Tem um livro que a Taurus está financiando que é sobre isso. Mas, pô, a lei Rouanet ser aplicada para algo como armamento, não é... Por mais que você discorde, é o uso da lei Rouanet normal, não é? É constitucional. Você não pode induzir o conteúdo. Isso é conteudismo. Você não pode fazer isso. Você quem? O governo. O governo. E o governo tem um dedo nessa porra, claramente. Não, ele disse, só vou permitir a captação de recursos se for para isso. Não pode. Sem constitucional. Não pode ser constitucional mesmo. E ainda disse, para artista, a gente só dá até 3 mil. Mas, para isso, a gente vai soltar um bi-200, que é quase o valor total do incentivo fiscal do governo. Mas você não acha que a lei Rouanet precisa de umas... readequações? Porque, assim, com todo respeito a artistas, eu não estou dizendo que o artista que eu vou citar, ou os artistas que eu vou citar, eles usaram a lei Rouanet só aqui, hipoteticamente. Mas, pô, vamos lá. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo corre atrás da lei Rouanet para fazer um show, sei lá onde. Eu nem sei se assim funciona. Ah, putz, eu não sei se eu gosto dessa ideia. Porque a Ivete Sangalo, eu sinto que ela tem condições de fazer o que ela quiser. Agora, se você vem falar para mim assim, porra, a lei Rouanet ajudou os caras detentos do rap lá do Capão a fazer um show muito foda. Aí eu sou, pô, isso é legal. Porque, assim, eu gosto mais quando essas leis atingem quem realmente precisa. Sabe? Então, hoje em dia, você conhece o Festival do Capão, não conhece? Conheço. O governo simplesmente indeferiu, quer dizer, um negócio autorizado, o governo recorreu e tirou o incentivo do Festival do Capão. Não consigo defender também, não. Você vê que não tem critério. É mais um jeito de, por exemplo, eu não sei se... Eles tiveram que ganhar na justiça. É? É um absurdo. E a gente ajudou. É um absurdo. É claro que a lei Rouanet tem que fazer adequações. Tá. E já tem projeto na Câmara para adequações, para descentralizar mais para Norte e Nordeste, porque é muito concentrado em São Paulo. Para quem de fato precisa. Ela é muito concentrada em Rio e São Paulo. É porque a lei Rouanet, como ela é um incentivo de mercado, as empresas que mais acabam topando incentivar são empresas que têm mais recursos e elas querem retorno publicitário. Então, elas apostam mais em projetos que dão retorno publicitário. Então, isso acaba gerando uma concentração em grandes centros. Então, a lei Rouanet, que está no Congresso, tem dois ou três projetos, acabam fazendo uma pontuação inversa para possibilitar que ela seja mais descentralizada. Então, tem vários projetos lá que tentam equilibrar um pouco mais para poder também captar para projetos menos conhecidos e que precisam... Muito importante. Eu acho que é para aí que devia ir de verdade. A Paulo Gustavo e a Aldir Blanc têm esse cuidado? Não, não mexe com isso. Mas a Aldir Blanc chegou a 4.700 municípios. Aí são os editais locais. Aí vai para todo mundo. Vai para o Sanfoneiro de São João. Vai para a população Ribeirinha do Pará. Foi para o Dendígena. Foi para a Quilombola. Pegou todo mundo. Legal. Porque são os editais dos municípios, dos estados. Foi muito legal. Eu acho essas porras... É assim, cara, ó. Foi muito legal. Se a gente fosse... Eu sou baterista, né? Então, a cultura está no sangue aqui. Eu sou uma deputada da cultura. Eu trabalho muito com cultura. Então, assim, de certa forma, eu gosto de ver essas coisas funcionando. Gosto de verdade. Tem gente que fala, por exemplo, que eu estou mais para a esquerda do que para qualquer outra coisa. Você vai botar no Lula. Você vai ver. Nós vamos conversar de novo. Ele vai ter que vir aqui e me convencer. Atrás? O problema é ele querer, né? Ele vem. Ele foi naquele... Como é o nome? Ele foi no PodPá. Só que no PodPá foi outro esquema. No PodPá, ele está ali falando para a base dele. Ele foi atrás. Ele topa. Juro você que ele topa. Ele não topa porque a gente chamou uma caralhada de vez, Jandira. Não, ele vem. Pode chamar. Vem. Duvido, Lula. Tu não é brabo o suficiente. Vem. Que como é? Ele vem. Mas se liga. O PodPá foi diferente. Lá ele ia falar para a base dele. Mas ele vem, cara. O Lula está falando para todo mundo. O Lula está em todos os lugares. O Lula não tem essa frescura. Mas ele também não é burro. Claro que ele não é. Ele é inteligentíssimo. Ele vai falar para a base dele. Ué, eu estou aqui. Eu sou de esquerda. Eu estou aqui. Mas assim, a pira aqui é diferente, entendeu? Assim, para... Eu não... Não estou concordando 100% com o que você fala. Mas você não sabe como você concordar 100% com o Lula. O Lula é muito tranquilo nisso, cara. O Lula enfrenta todo o debate. O Lula é tranquilo. Eu não estou nem preparado para debater. Você pode votar vários debatedores aqui. O Lula não tem esse problema. O Lula é muito tranquilo. Você vai se encantar. Puta, caralho. Agora eu esqueci o que eu estava falando. Esqueceu mesmo. Eu também. Você foi falar do Lula, eu esqueci também. O Lula é muito tranquilo. Tranquilo. Vai sentar com você, vai botar uma bebidinha, vai bater um papo tranquilíssimo. Aí sim. Aí sim. O Lula é ótimo. Você vai votar nele. Tem uma porrada de coisas que eu... Mas assim, eu tenho uma porrada de coisas que eu gostaria de conversar com... Vamos tirar você dos 30% da abstenção. Ah, não. Eu acho que é difícil. Não, não é difícil, não. Acho que nem o Lula vindo aqui, ele faz isso, cara. Se dá dúvida... Ó... Vamos conversar de novo. É porque eu tenho um... Eu te falei, né? Você precisa usar esse teu microfone, cara, para ganhar esses votos para a democracia. Ah, não... Cara, ixi, rapaz. Você precisa. Você tem que ajudar esse país. Para a democracia, cara, pelo amor de Deus. Para a democracia, eu acho que... Você é jovem, você tem que contribuir nisso. Para a democracia, tudo bem. Para a democracia, votem. Você é um canal. Votem. Votem. Ela vai entrar no seu canal. Votem. 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 Pelo amor de Deus. Estimular o não voto, você vai fazer isso. Estimular o voto. Essa abstenção tem que cair assim, assustadoramente, nessa eleição. As pessoas têm que participar do seu destino, cara. Pelo amor de Deus. Mas é porque você não acha que esse destino, cara... Esses 30% de abstenção não faz parte também uma galera que está como eu, que está caralho, que está fodido. Não, mas por isso mesmo, cara. Você tem que sair dessa lama. Sai da lama, cara. Eu ir. Vai ficar na lama? Fodido? Qual é a tua? Eu não quero estar fodido. Não quero estar... Mas é que o jeito que eu olho que é assim, eu estou fodido para um lado e para o outro, meu irmão. O único que te tira dessa. Duvido. Te tira dessa. Eu te garanto, cara. Confia, pelo amor de Deus. Confia. Vai por mim. Eu tenho oito mandatos nessa luta, nessa vida. Pelo amor de Deus. E agora, agora, pronto. Agora está igual o meu. Botou para beber. Que drink é esse aqui? Esse daí é o New York Sour. Você vai adorar. Isso aqui é o quê? Só bebe, Jandira. Não, mas me diga o que é só bebe. Não, me diga o que tem aqui dentro. Eu não sei também, cara. A uísque, açúcar, limão e uma camada de vinho tinto. Eita, ferro. Agora, só um pouquinho. O uísque, vinho tinto, limão, açúcar. Pode deixar que eu não vou deixar você falar nenhuma besteira aqui. Então, vamos brindar a sua não abstenção. Vamos. Tá bom. Talvez eu não me abstenha mesmo. Vai. Poxa, é bom. É gostoso. É bom. Brindei. Agora, acordo feito. Brindão, só acordo agora. Bom, é... Cara, você fez um acordo com uma baterista. Você vai botar uma bateria aqui pra mim. Vou, a próxima vez que se vier vai ter uma bateria aqui. Não, tem que botar uma banda. Eu vou tocar sozinha, fazer só um solo de bateria aqui. Eu vou arrumar isso pra você. Vou dar uma de Cindy Beckman. Não, meu irmão... Vera Figueiredo. É, amplifica. Meu irmão... Vera Figueiredo. Conhece Vera Figueiredo? Conheço. É uma escola de bateria. Conheço, conheço, conheço. Uma mulher retada. É. Phil Collins. Vou botar meu irmão pra tocar um... Fábio, já que a gente tá falando de música... Luiz Carlos Santos, cara. Você já viu o Luiz Carlos Santos? Era da banda Black Rio. Não conheço. Você não conhece a banda Black Rio? Não. Bota esse cara pra ouvir a banda Black Rio. Não é porque não é da geração dele. É, pô. É uma banda sensacional. Sou de 85, né, Jandiro? Mas ouvi música. Você nunca ouviu músicas antigas mesmo sendo... Já, já ouvi. Banda Black Rio. Mas é que eu sou do metal. Agora você quer ver... Mas eu fui no Rock in Rio ver Iron Maiden. Qual ano? Esse ano passado. Ah, é? Não, eu fui o último Rock in Rio que eu fui... Não, não foi o último, não. Não, qual foi o último Rock in Rio? O último? Foi no último. Fui no Iron Maiden, no meio da galera. Não. Foi no dia do heavy metal que eu fui. Eu não sei se eu tava lá nesse último, não. Sensacional. Mas eu lembro em 2001. Iron Maiden é uma banda, olha, merece o sucesso que tem. É uma produção. É foda. Muito boa. Até hoje, acho que o disco do Iron Maiden que eu mais gosto de ouvir é o Ao Vivo no Rock in Rio em 2001. Muito bom, cara. Eu fui no primeiro Rock in Rio em 85. O chão era barro. Lá na cidade do rock. Eu cheguei em casa e quando eu entrei, não chovei o chão. Ficou marrom. Eu vim dormindo, deitada no ônibus. Tão cansada que eu tava. Ficou 12 horas de pauleira, assim, de... Em 2001, eu lembro que na hora de ir embora, no dia 23 de janeiro, que foi o show do Red Hot Chili Peppers, eu cheguei lá bem cedo, daí o maior calor do caralho na cidade do rock. Ele realmente, depois que se chover, ficou um lamaçal danado. E eu tava muito calor, aí tinha assim um chuveiro improvisado que os caras fizeram lá. Não, né? Porque agora não tem lamaçal, não. Agora é cimento. Não, mas agora não é mais na cidade do rock. Não, agora é uma cidade do rock, mas é cimento. Não é mais... Como é o nome do que lugar? Agora é na Vila... Não é Vila Olímpica que chamam, mas é... É, é no lugar de. É lá, não é? Mas é tudo cimento. Não é mais onde era. O primeiro que eu fui era barro, barro, barro. O pessoal dançando, subia aquela terra. É, em 2001 ainda era lá. É. Foi o lance lá que o nego ficou tacando a garrafa plástica no Carlinhos Brown e demais. É, é um absurdo aqui. Foda. Foda. É, esse foi no dia 18, eu tava lá também. Logo no Carlinhos Brown, é um absurdo. Cara brasileirão. Carlitos Marrom. É... Aí eu... Cara da brasilidade, né? É um absurdo, né? É, porque a molecada tava lá pra ver outra parada. É, heavy metal, né? Não, esse dia era... Era as bandas... Que eram os boy bands. Ia ter Five, ia ter Sandy Júnior, ia ter Britney Spears. Eu fui só pra ver a Britney Spears. Eu tinha... O cara do heavy metal foi ver Britney Spears. Mas é que eu tinha 15 anos, cheio de hormônio, cara. E tinha mulher pra caralho lá. Olha, olha. Mas aí... É... Não fala mais azaração, fala o que agora? Ah, não sei, porque eu também já tô fora desse jogo há tanto tempo. Fala o que hoje aí, Acriana? Pegação. 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 Quando pega, azaração é na paquera, assim, né? No lance... É que hoje essa parte aí é toda digital. É, toda digital. Né? Quando chega, já vai pra pegação. Aí, em 2001, eu lembro que eu fui lá, me molhei no chuveiro desse, tava um calor danado. Fiquei com o pé todo encharcado, tava usando um tênis, velhão. E fiquei doente durante o dia. Curtia ali umas paradas, outras eu só fiquei no meu canto sofrendo. E na hora de ir embora, os ônibus entupido. E eu não conseguia entrar, eu dormi no estacionamento esse dia, cara. Nossa. A gente passa umas rabudas quando é jovem, né, cara? Passa, passa, passa. A gente escolhe passar umas rabudas quando é jovem, que puta merda, né, cara? É. Bom, mas tu tava... Não, eu fazia baile, né? Eu tocava em baile. Eram cinco horas de baile tocando. Quinta, sexta, sábado e domingo. Isso enquanto estudava medicina. É, fui até o terceiro ano de medicina tocando. É. Eu tocava baile. Baile mesmo, baile de clube, de bairro. Baile, baile mesmo. E a tua banda, três integrantes da tua banda, você tava falando, se tornaram roupa nova, né? Se tornaram roupa nova. Meu irmão, Ricardo Feghali, o Kiko da guitarra e o Paulinho, que morreu há pouco tempo. Uma tristeza. Morreu há pouco tempo. Quem que é o careca cabeludo? Que é o cara do piano. Não, meu irmão também é tecladista, que é o careca, o calvo. O outro é o Kleberson. 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 É. Que faz a voz gravona. Isso. Eles são vocalistas do caramba. São músicos excelentes, todos. Todos. E eles gravam com muita gente. E eles produzem muitos discos também, né? Ricardo tem um estúdio, produz muita gente. Nunca sentiu uma vontade, não, de largar essa porra aí e tocar música? Não, eu, por mim, tocava bateria todo dia. Outro dia eu falei, eu queria pegar o Motorhome e sair por aí só tocando bateria. Mas eles gravaram muita coisa com o Milton Nascimento, gravaram muita coisa com muita gente, né? Eles são músicos, são muito chamados para gravar, eram muito chamados. Porque eles têm um vocal incrível, né? Eles são músicos incríveis. E eles agora estão gravando CD novo também. Legal. Eles têm 42 anos de banda, né? Uma banda intergeracional. Eles têm público jovem, público mais velho, público meia-idade. Eles... É incrível. A sua sogra gosta, mas... Minha sogra foi pra caralho. Mas tem uma juventude incrível que adora eles também. Então, eles têm um público intergeracional, né? Todo show deles é lotadíssimo, né? Muito foda. O Serginho, o baterista deles é muito bom também. Nunca apareceu lá não para tocar uma bateria de sacanagem no show do Roupa Nova? Não, eu sou profissional, eles não vão ficar dando canja, né? Ah, porra. O filho do Ricardo é um grande baterista, o Thiago Feghali, é. E quando o Serginho quebrou o pé, o Thiago tocou com ele, substituiu, né? Nem te chamou, olha a sua consideração. Ah, imagina. E eles... E ele toca muito. O Thiago é um grande baterista. E a Jandira Médica acha que eu vou morrer se eu ficar fumando essa porra aqui? Cara, eu não fumo essas coisas, não. Eu sou anti-tabaco, assim. Mas e um baseado? Cara, eu sou anti-tabaco. Meu pai morreu de enfisema pulmonar. É mesmo? É. Não tinha nenhuma comorbidade, só não tinha pulmão. Que coisa. É. Ficou um ano e meio no CTI e faleceu na minha frente no dia do meu aniversário. Então, assim, a morte dele no meu aniversário, para mim, foi uma mensagem de proximidade. Eu não tenho tristeza por ser o dia do meu aniversário. Mas ele sofreu demais por isso. Então, eu realmente, com tabaco, é uma droga, né? Ela é legalizada, infelizmente, mas é uma droga horrível, né? Porra, Jandira, tu não vai meter essa. Infelizmente... O tabaco? É. O cigarro é um horror. Faz muito mal à saúde esse negócio. Mas proibia o caminho? Não, não acho que proibia o caminho. Mas eu digo assim, por que que isso é legalizado e... Entendeu? Agora estamos falando a mesma língua. É. Eu também acho. Álcool. Álcool é uma droga. A gente está bebendo aqui socialmente, mas o álcool... O maior problema de saúde pública no mundo é álcool e cigarro. São os dois maiores problemas de saúde pública no mundo. Sim. É, e assim... E está aí um monte de gente ganhando dinheiro em cima desse troço, entendeu? E a gente... Mas ganhar dinheiro em cima desse troço não é exatamente um problema, é? É, porque é por isso que é legalizado, né? E nunca teve nenhum problema. Isso aí não é a chamada droga ilícita. Já foi... O álcool já foi ilegal por muitos anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, e qual que era... Qual que foi a verdadeira... O impacto disso? Foi só vagabundo bebendo álcool de má qualidade. Que é mais ou menos o que acontece com a maconha. É ilegal, o que os caras falam? Uma maconha de merda. Eu não acho que a droga deva ser ilegal. Eu também não. Eu acho que isso só gera mercado e contravenção. É, e assim... O Jean tem uma... O Jean não está aí? O Jean não tem uma camisa, que é muito engraçada. Que, assim, é uma folhinha de maconha, assim, chapadona. E um baseado, assim, também, chapadão. Escrito, parabéns às drogas por mais um ano vencendo a guerra contra as drogas. Que a guerra contra as drogas é uma das coisas mais burras que tem. A guerra contra as drogas, como ela é feita hoje, é muito ruim. É errada. É porque, assim, pegaram e transformaram em questão de polícia. E era para ser questão de médico, eu acho. Questão de saúde pública. Né? Também acho. Então, assim, é... E acaba gerando um mercado que só gera crime contra a menção. Quem vai ser o cara com culhões suficiente para debater isso? Ninguém debate isso. Isso é uma questão do Congresso Nacional. Não é uma questão de governo, é uma questão do Congresso. É. E a correlação de forças hoje do Congresso, esse debate nem se abre. Nem se abre. Ninguém conversa sobre isso. A correlação de forças do Congresso hoje não permite abrir esse debate. É muito ruim. Porque tem uma maioria conservadora. Não, mas não tem menor chance. Menor chance. Entendi. Hoje não abre. Hoje não abre. O que você acha que precisa para a gente chegar nesse ponto? A renovação? Melhorar a correlação de forças do Congresso. Senão nem abre. Qualquer coisa que você abrir hoje só piora. Sim. Só piora. Essa é a sensação que eu tenho. No Congresso hoje... Só piora. No Congresso hoje piora. Ó, esses dias aí... Queriam botar cura gay no Congresso. Aprovar cura gay. Estatuto da família. Para dizer que só pode ter uma família. Homem, mulher e filho. Eu não acredito. Ué. Estatuto nascituro. Só tem essas coisas. Estatuto do quê? Do nascituro. O que é isso? É para dizer que é vida desde a concepção. Para impedir, inclusive, o aborto. Que está lá no Código Penal de 40. Então, é assim. Só tem retrocesso. Se abrir, só tem retrocesso. Meio burro isso. Porque, porra, vamos lá. Só retrocesso. Se eu tenho 25 anos. E a minha namorada tem 25 anos também. Daí, vamos lá. Eu usei camisinha. A camisinha estourou. Ela tomava remédio. O remédio falhou. E ela engravidou. Irmão, o que vai acontecer? Provavelmente, vamos chegar... Não é algo que... Assim, eu sou contra o aborto. Mas eu não sou contra... Eu sou contra o aborto, mas sou a favor das pessoas decidirem por si só. Sabe? Então, assim, não é algo que eu recomendaria para uma parceira. Aborta. Não faria isso. Mas eu não sou contra... Não sou eu que decido por todo mundo, né? É uma parada que eu levo para a minha vida. Tem as coisas que eu acredito, mas o que ele acredita, ele acredita. E é com ele. Então, assim... Existem casos que as pessoas vão abortar, mané. Não tem muito o que fazer. Então, talvez, se essas pessoas tivessem um amparo, talvez a gente tivesse menos problemas. Menos mortes. Menos mortes. Mas, não sei. Parece que a galera aqui, ela não... Parece que é aquilo que você falou. O lance da religião na parada, né? Porque isso aí parece ser uma visão puramente religiosa. Não é? O que você sente de lá? É mesmo? Todos esses temas são do Congresso. Isso não são temas de governo. São temas de parlamento. Porque são temas da legalidade, né? Da lei, da Constituição. E hoje você não abre esses temas no Congresso. Você não consegue. Ninguém quer nem debater, né? Não consegue. Você não debate isso. Por mais que você tenha estatísticas estarrecedoras, esse debate você não consegue abrir. Entendi. Para mim, esse é o grande problema. Então, assim, para mim, esse é o grande... Para mim, é aí que a gente tinha que, cada vez mais, se conscientizar na hora de votar mesmo em quem a gente quer que represente. porque, se bem que eu não sei, né? Será que se a gente fizesse um plebiscito, o que você acha que ganharia? Vamos regulamentar o aborto ou não vamos regulamentar o aborto? Porque, assim, eu acho... Se a gente fizesse um plebiscito hoje para legalizar uma coisa, a gente ia perder. Eu acho. Acho também. Então, se a maioria prefere... E a ampliação dos casos... Por exemplo, no caso da inencefalia, que é o caso da criança sem cérebro e tal, eu acho que ganharia, como votou lá no Supremo. Oh, desculpa. Da inencefalia, eu acho que ganharia. Mas a ampliação dos casos, eu acho que hoje perderia também. É, né? Eu acho. Então, nesse caso... Porque o peso das igrejas é muito alto e a mídia... Não sei como é que trabalharia. Claro que teria que ter debate aberto nas mídias e tal, né? É. Mas eu não sei. Acho que hoje ficaria dividido. Não sei se teria uma maioria... Então, talvez, assim, o trabalho seja ainda mais de base. Não só debater no Congresso, mas sim de... Ah, não, claro. Trazer o debate para a sociedade. Para a sociedade opinar, né? Acho que é importante a sociedade opinar nisso. Mas com um nível de informação mais rico. Claro. Para as pessoas poderem opinar. Claro. É. Bom, porque se a gente for... Eu acho que a gente concorda aqui que o conserto para 90% dos nossos problemas é a educação. Claro. E esse é um outro problema. Quer dizer, não deixar nas escolas o debate, por exemplo, da violência, do preconceito, da questão racial, da questão da orientação sexual. Esse negócio da escola sem partido. Ninguém defende escola com partido. Esse tema, inclusive... Esse nome, inclusive, está errado. A gente defende uma escola que permita o debate crítico das coisas, que os debates sejam feitos porque você não bater numa mulher ou você não agredir uma mulher ou não agredir alguém por preconceito de orientação sexual. Isso tem que começar na escola. As pessoas têm que entender isso dentro da sala de aula, né? De preferência em casa, né? É, mas nem sempre a família... Porque a gente pensa na família de classe média, mas pensa na família do povão. Às vezes, o nível de informação, de facilidade... Às vezes, nem tem contato com o pai, né? Não, e às vezes os pais não abordam, a criança não tem... Então, a escola é um grande ambiente de ajuda, até para os pais. Tem que chamar a família para o debate também, né? O chamado conselho, conselho-comunidade, escola-comunidade. A escola tem que trazer a família também para conversar. Porque, às vezes, a família não tem informação também devida para conversar. A gente tem que pensar o Brasil, né? Não pode pensar a classe média do centro do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Tem que pensar a periferia, tem que pensar o norte e o nordeste. Com certeza. Tem que pensar o rural, né? Às vezes, não dá mesmo. Não tem informação suficiente para essa conversa. Conversar sobre a sexualidade. Às vezes, os pais não conseguem. Tem um nível também de fechamento, a coisa hermética, fechada. Às vezes, é conservador mesmo. Não consegue abordar isso com o filho, com uma filha. Ou vai abordar na forma como ele também foi formado. Aborda com preconceito, com machismo. Então, a escola tinha que ter... Tem que formar o próprio professor. O professor também, às vezes, aborda de forma machista. Tem que, inclusive, levar a informação para o magistério. Então, não é fácil. Eu, quando relatei a Lei Maria da Penha, eu fui a relatora da Lei Maria da Penha, eu que construí o texto que foi aprovado. Eu rodei o Brasil. Eu vi as diferenças culturais de cada região. Eu fiz esse relatório circulando, como fez a Lei Aldir Blanc. Eu conversei com o Brasil inteiro para fazer a Lei Aldir Blanc. Só que a Lei Aldir Blanc foi pelas estradas digitais, em plena pandemia. Falei com o Brasil inteiro em 19 dias. Nós aprovamos a Lei Aldir Blanc em 19 dias. A Lei Maria da Penha eu rodei meses. Fui para todas as regiões do Brasil, ouvi as mulheres, ouvi o Ministério Público, ouvi. Então, em cada lugar, a cultura era diferente. Então, a gente viu por que as mulheres não denunciavam, por que era agressão. Eu ouvi coisas absurdas. Porque as culturas são diferentes mesmo. Então, você vê que, às vezes, a abordagem da escola é fundamental, porque a formação do professor, o professor que vai dar aula na escola, ele aborda com o mesmo machismo que a casa dele formou. Ele forma o aluno com a visão machista das relações de poder do homem sobre a mulher. E a criança é formada igual. Então, tem que formar... A Lei Maria da Penha diz formar o magistério, formar o bombeiro, o policial militar, a guarda municipal, que é o primeiro que vai fazer a abordagem. Tem que formar. Faz sentido. Senão, reproduz. Faz sentido. Nesse teu lance aí de conversar com o Brasil inteiro, de rodar o Brasil, de certa forma, o Brasil ser grande do jeito que é, é um problema? Não, não é um problema. Ele é diverso. Mas a gestão, gerir o Brasil não é fácil. Por isso é que você tem que gerir com o pacto federativo. Você tem que conversar com a gestão local. Por isso que o recurso tem que ser descentralizado. Por isso é que tem que ter muita conversa com os prefeitos, muita conversa com os governadores. Mais poder para os governadores e para os prefeitos? Tem que descentralizar muito. E tem também... Que merda. Eu não queria concordar tanto com o motivo. Que abria, está vendo? Abria as conferências, como o Lula fez 70 conferências. Temáticas. Mas não teve, de fato, mais poder para os governadores. Mais poder para os prefeitos. O Lula passou muito dinheiro independente do partido dos prefeitos e governadores. Passou para todo mundo. Mas não estou falando de dinheiro. Estou falando de poder de decisão. Passou. Esse problema é meu. Eu que vou resolver. Não, passou. Passou o que a Constituição permite. Passou. Passou. Muita coisa. Trabalhou bem. Trabalhou bem. E as conferências, elas definiram muito as políticas do governo Lula. Ele fez conferências de todas as áreas. De mulheres, de negritude, de LGBT, de comunicação, de ciência e tecnologia. Fez 70 conferências. Foi um processo bem bonito. Ao longo dos oito anos? Vinha dos municípios para cima, entendeu? Até chegar a nacional. Precisa voltar. As pessoas têm muito o que dizer. A gente aprende muito quando ouve, não é? Ah, com certeza. Político tem que ter muito ouvido. Tem que ouvir muito. A gente aprende muito quando ouve. Como é que é ser deputada federal pelo Rio de Janeiro? Um estado que teve, sei lá, seus últimos cinco governadores presos, cara. É horrível. É horrível. Você veja, a última pesquisa do Rio chama muito a atenção. Você veja, tem lá os percentuais, né? Freixo polarizado com Cláudio Castro, os senadores e tal. Freixo vai para governador esse ano? É, para governador. Freixo para governador, polarizado com Cláudio Castro, que é o candidato do Bolsonaro é o Cláudio, o candidato do Lula é o Freixo. Estão polarizados como o Lula e o Bolsonaro estão polarizados também lá. Mas 70%... Essa é uma realidade, não tem para onde fugir, né? Lá no Rio, principalmente. Mas, se você olhar, 70% ainda não tem candidato para governador. É um desânimo, é um descrédito. É. Por quê? Porque a macroestrutura degenerou toda, né? Então, a pessoa vê. Sei quem foi preso, sei quem foi preso. A pessoa olha e diz assim, pô, não dá para acreditar, né? Exatamente. Não dá para acreditar na política, não é nem no Freixo. É porque as pessoas ainda vão... Lá vai demorar um pouco mais a girar para ir votar, entendeu? 70%? 70%. Não sabia disso. Chama mais atenção isso do que os percentuais. Porque é muita gente que ainda não tomou conta ainda do voto. Se metade desses 70% decidirem votar em um ou em outro, já muda completamente o cenário. Completamente. Então, lá vai ser um processo mais lento de trazer as pessoas para a política. Que coisa, né, cara? É, mas é isso, né? É um vácuo. Porque foi tanta coisa que aconteceu ali. Sérgio Cabral está com quase 400 anos de condenação. E cheio de regalia na cadeia, cara. Você viu? Isso é um bagulho que escandaliza. Então, esse é um negócio que é duro. E um território ocupado de milícia enorme. Crescendo, né? Eu saí do Rio em 2016. Fui para Curitiba, morei quatro anos lá e estou aqui em São Paulo desde então. Então, nossa, assim, eu converso com uns amigos de vez em quando assim e eles estão falando que a milícia está tomando o bagulho, cara. Não, tem uma parte grande do território ocupado e outra parte pelo tráfico. A população exprimida, com medo, temendo, né? População temerosa, o que é que vai acontecer. Então, é muito difícil. Então, as pessoas dizem, porra, como é que dá a solução nisso? Cara, o que der certo no Rio de Janeiro pode replicar para o Brasil que vai dar certo também. Porque eu rio, malandro. É difícil fazer campanha, porque em algumas áreas você nem entra. Não consegue entrar, entendeu? Então, é muito difícil. Tem lugar que você nem chega, porque não entra mesmo. Não tem como entrar ali. Entendeu? E é foda, porque, assim, o poder desses caras é político também. Mas não tem dúvida. É projeto de poder. Eles elegem os candidatos deles. Exatamente. Então, é muito barra pesada. Então, essas pessoas que estão ali exprimidas entre a milícia e o crime. Quer dizer, tudo é crime. Entre o tráfico de drogas e a milícia. E a polícia, a operação policial matando também. Então, é uma população muito assustada, com muito medo. Muito trabalhador exprimido entre isso. Mulheres, jovens. É muito difícil. Isso majoritariamente Zona Norte, Zona Oeste, imagina. Zona Oeste, muito. Zona Oeste, muito. Mas tem na Zona Norte também. Sim. E nas comunidades, muitas delas exprimidas também. Tem na Zona Sul também, né? Comunidade na Zona Sul. Sim. Então, é o Comando Vermelho, é o terceiro comando. É difícil, né? Muito complicado. Rio de Janeiro... Bom, boa sorte lá no Rio. Ainda bem que eu não preciso voltar para lá nunca mais. Só vou lá trabalhar e olhe lá. Mas o Rio tem coisas lindas também, incríveis. Um povo criativo. Uma cidade... Ela merece que a gente se esforce por ela. O Rio de Janeiro merece que a gente se esforce por ele. Porque é muito potente também, né? Potente em que sentido? Potente culturalmente. Potente no trabalho. Potente... É um povo também que, com tudo isso, é um povo que sorri, é um povo que batalha, é um povo guerreiro, é um povo que trabalha muito, que culturalmente é muito diverso, né? Então, assim, não dá para a gente... A gente tem que batalhar por aquilo ali, né? É a nossa obrigação. E o Rio merece que a gente dê um outro momento para aquele estado. Tem algum momento na tua vida que tu fica... Caralho, por que eu fui virar política, cara? Puta que pariu. Não, eu acho assim... Eu já... Claro que a gente... O custo pessoal, uma mulher, mãe, sempre é muito elevado fazer política, né? Mas eu não me arrependo, não. Eu acho que eu dou grandes contribuições, né? E... É o que eu digo, tem um custo. Mas eu acho que eu me orgulho, assim, do que eu faço. Não tenho arrependimento, não. Meus filhos também, eu acho que compreendem isso. Claro que para eles nunca foi fácil. Mas eles também, eu acho que se orgulham do que eu faço. E estão os dois aí. Os dois aí seguindo e... E olhando o futuro com perspectiva. Eu acho que a gente... Depois que a gente faz uma retrospectiva, né? Eu fico olhando para aquela música dos Titãs e Epitáfio, né? Aí eu digo, é, tem tudo isso. Eu podia ter feito mais coisas na minha vida pessoal, mas... Ainda tem muita coisa para viver, né? Eu ainda não vou ficar no parlamento para sempre. É, né? Então, quer dizer, eu vou ser candidata mais uma vez, agora sou pré-candidata, porque eu acho que o momento exige que a gente ajude a reconstruir o Brasil. Estou acreditando na vitória do Lula, estou acreditando nessa possibilidade. Então, tem muita coisa para reconstruir depois de tudo que foi destruído por esse governo que está aí. Mas, assim, não vou estar lá para sempre no parlamento. Acho que eu posso lutar. Eu vou lutar, vou lutar sempre. Mas posso estar em outras frentes, em outro momento. E dar um tempo maior para outros projetos também na minha vida. Os meus filhos também vão construir. Vamos à vida. A vida está aí para ser vivida. E a bateria também vai entrar de novo na minha vida. Vamos fazer as coisas acontecerem. Ô, Jandira, rapidinho. Como é que foi para você o lance lá da Flor de Lis, cara? Que ela estava, inclusive, liderando a bancada das mulheres, alguma coisa assim, não estava? Ela nunca liderou, não. Ela fazia parte... Lá tem uma bancada feminina, né? Hoje são 77 mulheres, nem todas são feministas, né? Algumas se elegeram nesse fenômeno do Bolsonaro e pensam como ele. Mas a maioria reforça a nossa pauta, a nossa luta. E a Flor de Lis era da bancada feminina junto, né? Mas ela nunca foi coordenadora, nem líder da bancada. Ah, é? Porque eu lembro que ela estava, pelo menos, sendo cotada para liderar alguma parada lá, não estava não? Não, é porque a coordenação tem um conjunto de mulheres que se alternam, elas são eleitas para a coordenação. Mas ela não chegou a coordenar, não, porque o processo dela veio muito rápido, né? Foi muito difícil, né? Porque veio muita história, ela alegava inocência, a gente não condena a priori, né? Todo mundo tem direito de defesa, direito ao contraditório. Mas depois veio aparecendo tanta coisa que... Só ficou insustentável, talvez. Ficou insustentável. E ela teve a cassação dela também, possibilitou que ela ficasse num processo mais, vamos dizer, liberada para o processo, né? Da polícia e tal. Entendi. Mas ficou muito insustentável, né? Ficou muito difícil para todo mundo ali. E ela alegou inocência até o final, né? A relação lá entre as mulheres que estão lá em 77, que você falou? 77. Que estão lá, são geralmente... É boa, é boa. Em geral, a gente conversa, faz reunião. Ou mais que discorde de um ponto ou de outro. Não, tem muitas discordâncias, mas, em geral, a gente tenta convergir para algumas pautas comuns. Pauta da violência, em geral, unifica muito, né? Pauta da educação, em geral, unifica, né? Entendi. Então, a gente, em geral, tenta unificar em pautas importantes para poder aprovar projetos. A gente aprovou várias coisas na pandemia, né? Eu mesma aprovei projetos para gestantes na pandemia, outros aprovaram. Mas, então, a gente tenta convergir para pautas que nos unificam. Naquilo que discorda, aí não tem jeito. Cada um vota com o seu partido, com a sua consciência. Mas, em geral, a bancada vai bem. Entendi. Criou-se um programa na TV Câmara, elas pautam. 77 mulheres. E 513, é muito pouco. É pouco, né? Na sociedade brasileira, a gente tem o quê? Mais mulheres? Um pouquinho mais de mulheres na sociedade? Mais, são 52%. Um pouquinho mais, né? É esquisito, né? A gente aprovou agora, na legislação, que o voto nas mulheres e nas candidaturas negras vale em dobro para o fundo eleitoral. A gente aprovou 30% dos recursos para as candidaturas femininas. Mas os caciques dos partidos não adoram isso, não? Não, porque eles nunca quiseram dar mais dinheiro para as mulheres, nem nos programas eleitorais. Então, a gente tem tempo de televisão agora definido em lei, recurso definido em lei, mais votos para as mulheres e candidaturas negras, que aí obriga a ter campanha, não pode ter candidatura laranja. Tempo para fazer. O que é candidatura laranja? Era. Só para compor as porcentagens. Para compor sem ter a campanha. Entendi. Quando teve a cota nas chapas, botava os nomes, mas não tinha campanha. Entendi. A gente tentou aprovar um mínimo de cadeiras na Câmara, mas, nesse ano, a gente não conseguiu. Por exemplo, pelo menos, aprovar, por exemplo, 15% das cadeiras são obrigatoriamente de mulheres, sendo pelo menos uma por Estado. Porque aí você obriga a reserva de cadeiras. Entendeu? Dessas 77 mulheres aí, você sabe dizer mais ou menos quantas mulheres pretas tem? Olha, tem... Mas deve ser bem menor, não é? Bem menor. Tem Benedita, Rosângela, Tieron, 77. Deve ter umas 10, vai? No máximo. É. E de homens pretos, como é que é? Deve ter uns... Uns 100? Não. Não? De jeito nenhum. Caralho. Tem menos. Bem menos. O que é também totalmente esquisito em relação da... Fora, né? Fora. O parlamento não é representativo dessa diversidade humana. Não é. Não é. Eu acho que esse é o nosso principal problema. Nem de trabalhadores também, né? É verdade. Nem de trabalhadores. É verdade. A maioria é do setor empresarial. Ou seja, não representa direito, né? Tem bancada, bancada evangélica, bancada do agro, bancada da segurança. É bancada temáticas. É isso que me dá um pouco de tédio, sabia? Mas não pode dar tédio. Tem que lutar para mudar. Outro dia, eu encontrei uma senhora no Salão Verde. Jandira, tira uma foto comigo e tal. Aí eu fui tirar. Ah, Jandira, eu queria dormir e acordar só depois da eleição com o Lula eleito. Eu falei, não dorme não. Vai ganhar voto, pelo amor de Deus. Agora não dá para ficar descansado. Tem que ir à luta, né? Não dá para dormir. E eu aqui querendo uma terceira via viável. Eu queria muito essa porra. Estou torcendo ainda. Vamos ver. Tem mensagem para nós aí, Vitor? Torcida em glória. Torcida em glória. Tem algum vídeo? Eleição polarizada. Ah, pois é. Pior que estamos nessa, né? Ah, isso daí dá um pouco de... Vamos ver se o Lula realmente consegue mudar o que eu penso. Acho difícil. Convida, convida. O questionador MZ mandou aqui, ó. Sal, sal, família. Jandira, não é hipocrisia a sua chamar Bolsonaro de corrupto? Considerando que o ex-presidente da Transpetro disse em delação premiada que você pediu a ele propina para a sua campanha? E por que você gastou só esse ano 27 mil de dinheiro público em locação de veículos? Você já ganha 33 mil por mês. Não tem filtro, hein, Jandira? Não, sem filtro. Tranquilo. Vai lá. Quer que eu responda? Ah, fica à vontade. Então, quando o... É Sérgio Machado o nome? Sérgio Machado. Na verdade, o Sérgio Machado, ele era... Eu sempre fui uma deputada que ajudei muito o setor naval. O setor naval. E, à época, era possível o financiamento privado de campanha das empresas. Eu não pedi propina ao Sérgio Machado. Eu pedi a ele contato com as empresas para que eu pudesse solicitar ajuda. Não era dinheiro da Transpetro. Era dinheiro... Então, eu fazia reunião com os empresários para pedir ajuda. E eu pedi a ele contato das empresas e tal. E ele abriu o contato. E eu fiz algumas reuniões com as empresas para pedir ajuda. Depois, essa denúncia foi para o Ministério Público lá, porque o Sérgio Machado disse numa gravação que tinha conversado isso comigo. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi tudo apurado e foi absolutamente arquivado, porque não tinha nada. Eu li sobre isso, eu nem quis falar sobre isso também. Não, isso foi arquivado, não teve nada. O próprio Fachin, que acusou Lula de tudo, ele próprio arquivou, não tinha nada. Nem do Ministério Público, nem do Supremo Tribunal Federal. Então, foi absolutamente tranquilo. Em relação à locação de veículo, eu não tenho carro. Eu, pessoalmente, não tenho carro. Então, o mandato aluga carro para eu fazer as agendas. Então, o aluguel do carro, sei lá, é R$ 3.000 por mês, R$ 3.500 por mês, sei lá. E isso somado dá o, sei lá, não sei nem se é esse valor, mas é tudo colocado na página da Câmara. Então, o aluguel do carro vai somando. A Câmara paga o aluguel do veículo, a locação dos carros. É isso. Sabe dirigir? Não tem nenhum problema. Sei, claro. Imagina. Quer ter carro? Uma rabuda ter carro? Não, é porque eu não tenho mesmo. Carro no Rio de Janeiro, você não tem onde estacionar, não sei o quê. Para ir para a praia de carro, não é nem impossível. Mas eu não uso carro do mandato para ir para a praia, né? Aí eu vou de Uber, se eu vou para a praia. Uber ou de táxi. Bom. Carro do mandato não vai para a praia, fique tranquilo. Mas tu fica muito no Rio? Tu vai lá, compra o que tem que cumprir? Eu, em geral, vou. Vou ou segunda-noite ou terça-de-manhã e volto na quinta. Porque são os dias de votação, né? Tá. Na verdade, você vai segunda-noite ou terça-de-manhã para Brasília. Para Brasília e volto quinta-feira para o Rio. Então, eu fico, em geral, de sexta a segunda no Rio, que é onde eu moro. Teus filhos moram no Rio? Minha família está no Rio. Entendi. E eu volto, em geral, quinta e fico de sexta a segunda no Rio. Entendi. A Ana Bia, oitenta e oito. Oi, sou Ana Bia. Moro em Portugal atualmente. Esse sem-vergonha do Igor foi meu vizinho no Jaca. Ele me expulsou da casa do Enés, da rua Professor Oliveira de Menezes. Não lembro disso não, hein, Ana? Eu sei exatamente do que ela está falando, mas não lembro disso não. Eu expulsei alguém, eu era um menorzinho nessa época. O Enés era um cara que ele tinha na Professor Oliveira de Menezes, que era uma rua que tinha um condomínio que minha mãe morava, meu pai e minha mãe moravam, moravam lá também. E esse cara tinha uma porrada de videogame, só videogame de última geração. E aí ele tinha um clubinho, e a galera ia para lá e botava uma grana para ficar jogando um tempo. E, porra, mas eu era muito menorzinho. Eu expulsei ninguém. Diz lá, não, está maluco? Aliás, Jacarezinho, eu ia muito Jacarezinho, às vezes cinco da manhã, para a porta da General Electric, para conversar com os operários. Ali tinha uma porta, bem dentro, perto da feira ali. Eu ia para lá às vezes cinco e meia da manhã, conversar com os operários ali. Tu viu, cara, não é no Jacarezinho, não, mas é lá em triagem, que os caras pegaram lá uma parada, era um terreno da Light, eles pegaram e fizeram lá um monte de moradia social, uns prédios lá com os apartamentos, assim, para meio Minha Casa Minha Vida, não sei o quê. E aí colocaram... O Rio é foda, mané. Tinha uma caixa d'água que vagabundo alugou um guindaste para ir lá e roubar a caixa d'água. Os caras estavam cortando... Aí um helicóptero que estava passando pegou, flagrou os caras, e os caras, hein, mané, deu merda. Mas os caras roubam... Cara, hein, lá só me pilastra, não, só me viga de viaduto. Lá é muito sinistro, cara. Rio de Janeiro é muito sinistro. Bom, é, um abraço, ô filha da puta. Nunca soube como era jogar no Enéas. Tu contou para o meu irmão André Felipe e eu ganhei uma sua. Tá bom. Valeu, Ana, desculpa. O Léo Freidenson mandou. Jandira, ouvi falar que você é baterista. Que tipo de música você mais gosta? Sabe tocar Moby Dick, do Led Zeppelin? Pior que sabe, né? Eu abria baile fazendo solo de bateria do Moby Dick. Pois é, estava contando para mim antes ali. João Borram, era o baterista do Led Zeppelin e eu tocava as músicas dele. E a gente abria baile tocando Moby Dick, já me botando assim no fogo. Pois é, né? É, né? Tem um solinho de bateria maneiro, facinho. Eu fazia um solo de bateria no... Primeira música do baile, aquele público todo, e eu abri no baile com o Moby Dick. Maneiro. Que era a música que a gente abria. Um salve para todos nos estudos. Falei que as pessoas não sabiam. As pessoas não sabem, assim. Maneiro. Era o John Borne, o baterista do Led Zeppelin. O John Borne, é esse. O Flávio Lousada mandou. Jandira, o Haddad disse que, em 2013... Já mandaram eu fazer banda com o Haddad, porque ele é guitarrista. O pessoal diz, por que você não faz uma banda com o Haddad? Ele é guitarrista. Maneiro. Aí, hoje dá para fazer uma banda aí do esquerdista, maluco. Esquerdista. Porque eles são esquerdas. Por que não esquerdista? Porque esquerdista fica pejorativo. É esquerdista. Tá. Mas direitista pode. Não, somos direita também. Jandira, o Haddad disse que, em 2013, Putin e Erdogan... Erdogan. Erdogan. Alertaram Dilma e Lula de que as manifestações eram preparação de um golpe armado pelo exterior. de 2013 a 2016, do que você, Dilma e Lula fizeram para nos precaverem do golpe? Manda o frouxo do Lula dar as caras no flow. Frouxo em letras maiúsculas. Tu é frouxo mesmo. Mas olha que absurdo. Bom, e aí? O que você acha? Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Eu acho que... Eu não sei se se prepararam contra isso ou não. De qualquer maneira, eu não sei se o Putin e o Erdogan falaram para o Lula e para a Dilma. Isso eu não estou sabendo dessa informação. O que eu sei é que o que se tentou construir no governo foi ter uma base ampla no Congresso. Só que essa base com o Cunha não funcionou. O Cunha jogou para o boicote, jogou para o golpe. E o Temer também. Quem adivinhar que o Temer ia entrar nesse jogo? Ninguém nem imaginava isso, a parada desse movimento do Temer. O Temer, estou dizendo. A Dilma nomeou o Temer como articulador político do governo dela. Se ela imaginasse isso, ela não teria feito isso. Que loucura, não é? Confiou. Pois é, a vida é maluca. O Bruno Risse, o Bruno Risse trabalha aqui com a gente, mandou. O flow é foda, mostrando que o negócio é conversar com todo mundo, não só com quem a gente concorda. Viva a democracia. Jandira, você precisa ir no canal e amplificar. Todo mundo está te falando isso. Por causa da música? É. Tocar bateria e fazer um som com Rafa Bittencourt e banda. Vamos lá. Vai ser irado. Vida logo ao flow. Imagina. Vai ser legal mesmo. Eu topo. E a última aqui, o Flávio Lousada mandou. Desde 2010, o Círio Gomes cansou de avisar o Lula para não dar vice-presidência para o Temer, nem furnas para o Cunha roubar, pois ambos armariam um golpe. Como você tem a cara de pau de colocar a culpa nas cobras Temer e Cunha quando foi desleixo e a vigarice do Lula que os colocou lá? Não. Primeiro, não sei o que o Círio disse para o Lula sobre o Cunha e o Temer. Eu não estava nessa conversa. Segundo, quando se dá a vice para o MDB, foi no mesmo sentido da ampliação, na perspectiva de ganhar a eleição. Então, é errado dar a vice para o MDB? Acho que não. Naquele momento, não. Naquele contexto, não. Então, acho que foi certo ampliar naquele momento, como é certo ampliar agora. Então, é o tal negócio do engenheiro de obra feita. Depois que aconteceu, disse que não podia. Agora é fácil de falar. Mas, na época, ninguém podia ter a perspectiva de que o Temer ia participar de um golpe contra a Dilma. Engenheiro de obra feita é fácil. é Fábio Lozada o nome dele? É. Então, Fábio. E o Ciro também dizer isso agora é fácil, depois que já passou. O Ciro foi ministro do Lula. Foi. Então, pronto. Então, é muito difícil. Dizer que não participei do papo, não sei. E também falar agora é fácil. Na época, ninguém achava isso. Entendi. Jandira, muito obrigado por vir e trocar essa ideia comigo. Imagina, Igor. Eu que agradeço enormemente. A gente podia falar aqui a noite inteira, e até amanhã de manhã conversando. Estou aqui achando ótimo o papo. Te agradeço demais. Não vou conversar com quem está afim de conversar. Obrigado mesmo. Eu sou boa de papo. Eu fico a noite toda conversando, sem nenhuma dificuldade. Falo qualquer assunto. O que eu não sei também, eu digo não sei, tá? Eu falo na boa. O que eu não sei, eu não sei mesmo. E o que eu falo, eu falo com a maior franqueza do mundo. Sem nenhuma dificuldade. Quando eu discordo, eu discordo. Quando eu concordo, eu concordo. Isso. Mas eu acho que você devia chamar o Lula, na boa. Tá, vou tentar de novo. Pra ele te encantar. Tá, vou tentar de novo. E esse é Amplify o nome do programa? Amplifica. Amplifica. Vou com o maior prazer. Tá, vou falar com o Rafa. Vou colocar a bateria por lá. Um beijo pra você grande. Fala com as redes sociais aí. Vem com o maior prazer. Paulo, fala todas. Jandir Anderlani é o Insta, né? No Insta e no Twitter. No Insta e no Twitter. Tem um H depois do G em Feghali. É, Feghali é F de Flamengo, que eu sou Flamengo. Aí sim, hein? G-H-A-L-I. Aí fudeu. Aí eu gostei de tu mais ainda. Aí pronto, sou Flamengo. Eu sou oferente no YouTube Jandir Anderlani é o Feghali oficial. Tá. Jandir Anderlani é o Feghali. Jandir Anderlani é o Feghali. No Insta e no Twitter. E nos outros é Jandira Feghali oficial. Tá bom. É G-H no Feghali. Feghali é libanês. Isso aí. Não tinha um quibe aqui, senão a gente... A gente perguntou se você queria comer um... Não, mas não tinha quibe, tenho certeza. Aqui em São Paulo tem tudo. A gente com certeza conseguiria um quibe. Tem mesmo. Mas depois que eu comi comida árabe no Líbano, eu acho que comida árabe daqui todos... Ah, pois é, né? Deve ser realmente um troço diferente. Não, é incrível. Comer lá é incrível. Lá os caras botam limão no quibe também? Não. Não tem limão no quibe, não. Aqui é comum, caralho, né? Lá é maravilhoso. Nossa, comer comida árabe... Quer dizer, comer comida libanesa no Líbano é... É outra parada, é diferente, né? Imagina. Bom, mas obrigado por vir aí. Obrigado pela moral. Obrigada mesmo. Todo mundo que assistiu aí, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like. Segue a Jandira, tá aqui na descrição também, tá bom? E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau. A Exchange, número um dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao PIX para depósitos e saques. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex. Negocie cripto como os prós. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais.